Como se tornar um bom fotógrafo? A fotografia é baseada em um tripé, ISO, velocidade e abertura. E aquela foto tem muito valor pra mim, porque é a última foto que eu tirei com a minha mãe fora do hospital. E pra quem tá nos assistindo, ouvindo toda a sua história, gosta de fotografia e quer entrar nesse mercado, qual é a sua dica pra ser um fotógrafo? É eu gostar e estudar. O que eu enxergo na fotografia, você não tá enxergando. Olá, pessoa linda! Estamos iniciando mais um episódio do Borboletão do Podcast, apresentado por mim, Esther Samara, e produzido pela agência Lançadoria. Hoje nós vamos falar sobre fotografia, empreendedorismo, mudanças e conhecer a história de vida da Mayara Fernanda de Oliveira. Ela que tem 32 anos, é noiva, natural da cidade de Pau Sul, moradora da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, do interior de São Paulo, fotógrafa especialista em fotografia infantil. Mayara, seja bem-vinda! Muito obrigada, Esther! Muito obrigada pelo convite! Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo! Obrigada! E eu tô muito feliz de conhecê-la, poder conversar. A gente já esteve juntas em alguns eventos, né? Você fotografando. Mas a gente não pôde conversar. É só fotografando, não dá tempo de conversar. Verdade! E conversando agora em off, você que está nos acompanhando, vai conhecer a história de vida, tem muita coisa em comum, né? Entre nós duas. Sim, sim. Somos irmãs gêmeas. Tanto de coisas de comer, quanto de filmes. De filmes, muita coisa legal. Então, você que tá nos acompanhando, já curte, compartilha e comenta aqui tudo que você gostar do nosso episódio de hoje. E nós vamos começar com o presente misterioso. Agora, o nosso episódio tem o link entre um episódio e outro. E o convidado deixa um presente. Sem saber quem é o próximo convidado. Então, nós vamos te entregar o presente da nossa convidada da semana passada. Mas ela deixou um recado. Então, a gente vai ver agora. Ah, sim! Ai, gente! É uma caixona aqui, ó! Não poderia deixar de trazer um presente que tem muito significado pra mim. Que são produtos feitos com muito amor, com muito carinho. Artesanal, né? Porque tudo que a gente faz com as mãos, acho que a gente coloca toda a nossa energia, o nosso amor. O que nos é mais caro, né? Que é esse amor, como a Natália falou, de Deus, que transborda através de nós. Então, quem receber esse presente, eu tenho certeza que vai se deliciar com ele. Já deu com um pouco de spoiler aí do presente misterioso. Mas então, a gente vai guardar aqui pra entregar no próximo episódio pro convidado ou a convidada. Então, vamos entregar. E se você puder abrir pra gente ver, porque eu tô curiosa. Ela deu um spoiler, né? Mas a gente não sabe o que tem dentro. Sim, eu assisti o episódio dela e depois eu fui pro Insta da Estação Baguete. Nossa! Gente! Foi assim, água na boca. Maravilhoso, né? Você que está só nos ouvindo pelo Spotify, imagina uma caixa recheada de delícias. Tem muita coisa, acho que eu ia mostrar assim pra câmera. Tem palito folhado, tem ovo de páscoa, artesanal. Pensa que maravilhoso. Você pode usar essa latinha depois. Eu achei linda a aquarela, que é... Feito à mão. Feito à mão, né? Eu achei maravilhoso ela contando a história. Um super presente. Muito obrigada. Gostou do seu presente misterioso? Amei. Eu amo comer. Também. Vou guardar ele. Pode guardar. E você trouxe o presente misterioso... Sim. Pro próximo convidado. Sim. E eu não sei quem é o próximo convidado. E assim, eu queria dar alguma coisa. Não vou contar ainda, mas é uma coisa que tivesse muito significado e que desse pra homem, pra mulher, pra criança, né? Então, tá aqui. No próximo episódio, vocês vêm. Quer deixar uma mensagem pra quem for receber? Com muito carinho. Tem uma mensagem ali dentro também. E espero que você entenda a mensagem, que toque no seu coração essa mensagem também. Que foi pensada assim com muito amor, com muito amor mesmo. É um presente mais simbólico, mas é um presente assim que... pra refletir. Meu Deus, tô mega curiosa. Vou ter que esperar até o próximo episódio. Ficou curiosa e curiosa também? Não pode perder o próximo episódio. Então, eu vou guardar aqui. E aí, se você puder guardar também... Quer pegar pra ela aqui? Pode pegar. Fazendo um favor. E, Mayara, conta pra gente. Quem é a Mayara Fernanda de Oliveira? Mayara Fernanda, pouquíssimas pessoas sabem. Ninguém sabe o que é a Fernanda? Quase ninguém, assim. Mas por que você não gosta? Não, porque acabou indo Mayara Oliveira e acabou indo pra Mayara Oliveira, assim. Mas, assim, gosto de Fernanda. Fernanda veio da minha madrinha, que é Márcia Fernanda. E aí, minha mãe colocou Mayara Fernanda. Mas, assim, gosto, mas não uso. Então, só quem faz pix pra mim aparece lá Mayara Fernanda. Mas eu gosto. E quem é Mayara Fernanda de Oliveira? Eu acho que quem é, com certeza, filha de Deus, amada por Deus, e está fotógrafa. No momento, está fotógrafa. Não vou dizer que serei fotógrafa para sempre, por toda a minha vida. Amo fotografia, amo. Mas eu já amei muitas outras coisas. A gente vai falar muito dos meus amores. Isso é muito legal, né? Porque nós estamos vivendo em constante mudança, evolução. Então, às vezes, a gente pensa nessa pergunta. Quem sou eu? Fica sofrendo sem saber, porque não tem uma resposta fechada. Mas não tem problema. A essência é saber que nós somos filhos de Deus. Sim. Escolhidos por Ele pra estar aqui. Sim. E o resto vem, vai acontecendo na nossa vida, né? É durante a caminhada que a vida se transforma. Sim. Então, a gente tem que ter essa consciência. Que legal. Então, eu já quero trazer uma frase que você compartilhou comigo, que diz assim. A fotografia me escolheu, não eu que escolhi ela. Por quê? Sim. Eu sempre quis ser modelo, na verdade. Meu sonho, desde que o médico pediatra falou pra mim, quando eu tinha uns sete anos, ah, você vai crescer até 1,70m. Dá pra ser modelo, hein? Pronto. Aquilo entrou na minha cabeça, eu ia ser modelo, eu ia ser modelo. Mas você sabia o que era modelo? Sabia. Sabia o que era modelo. E assim, a gente não tinha muito contato com câmera, né? Pra fotografar. Tinha câmera, a minha irmã, meu cunhado tinham câmera, mas assim, não dava pra ficar fazendo várias poses, né? E quando eu era menorzinha ainda, assim, o que é hoje? Eu seria uma influencer, criança. Porque a sogra da minha irmã tinha um rádio que gravava a voz. E aí eu me gravava falando, ah, agora vai tocar tal música, um oferecimento. Daí pegava a maionese e falava o nome da maionese. Gente, que legal! Sim. E aí, soltava a música em outro rádio e depois ficava me ouvindo, porque ninguém queria me ouvir. E quando eu era bem pequenininha, isso, uns quatro anos, em casa, eu era a bailarina famosa secreta. Esse era o meu codinome em casa. Todo mundo querendo assistir jornal, oito horas da noite. E eu simplesmente desligava a TV e fazia um show. Para os seus familiares. Para os meus familiares. Porque, assim, o meu cunhado... Eu tenho duas irmãs e um irmão mais velho. A minha irmã, depois de mim, é dez anos mais velha que eu. Depois a outra é dezoito. E depois o meu irmão é vinte anos mais velha. Quando a minha irmã, dezoito anos mais velha, começou a namorar o meu cunhado, faltava cinco anos para eu nascer ainda. Então, meu cunhado já estava na família antes de eu nascer. Tanto é que foi ele que levou a minha mãe para me ter lá em Pauçu. Foi ele que foi me buscar. Porque meus pais já estavam meio separados. Então, assim, ele sempre estava em casa. Então, tinha uma galera em casa. Eles tinham que assistir meu show, obrigatoriamente. Então, eu sempre quis isso. Quando o médico falou que pode ser modelo, eu falei, pronto, eu vou ser modelo. Aí, tinha aquelas seleções que existem até hoje. Vêm na cidade. E fez a seleção e eu passei. E aí eu falei, nossa, agora eu vou ser modelo. Mas, assim, essa seleção... Até queria falar uma coisa que está acontecendo muito. Você viu aquele filme, O Som da Liberdade? Não. Esse ainda não. Ele é novo. Eu acho que está na Netflix. É uma scouter, é uma olheira da agência que vai até um vilarejo. Eu não me lembro o país. Também acho que é história real. E fala para o pai das crianças. Eu quero que eles venham para a minha agência. É história real, porque é a Miss Colômbia que faz isso. Se eu não me engano, é na Colômbia. E aí, o pai fala, ah, legal. Aonde que é? Daí, eles marcam o local. Ele chega, entrega as crianças. E ele fala, vou acompanhar a sessão de fotos. Porque, depois da seleção, sempre vem uma sessão de fotos. Você sempre tem que fazer um book para ser agenciada. Aí, ele vai entrar. Ela fala, não, só as crianças. E aí, nisso, ele deixa as crianças. Ela fala, volta às sete. Quando ele volta, não tem mais nada. Então, ela sequestra as crianças. E aí, é uma história assim. Eles passam o filme todo procurando as crianças. E estão, assim, em lugares absurdos. São vendidas. Mais ou menos o que está acontecendo ali na ilha de Marajó. O que acontece. Então, é real isso. Acontece. E até quero dar um alerta para as mães. Diz assim, seu filho quer ser modelo. Você quer levar o seu filho para a agência? Acompanhe em tudo. Não existe isso. Eu vou fotografar o seu filho. Você não pode ficar na sessão. Não existe isso. Você tem que ver. Você tem que acompanhar. E aí, até esses dias, no Facebook, uma pessoa postou. Falou, será que é real? Aí, eu fui lá e falei, olha. Essa agência realmente existe. É uma agência conceituada. É uma agência conhecida. Só que, às vezes, as pessoas usam assim. Eu sou funcionária dessa agência. Estou caçando talentos. Gostei do seu filho. E a mãe já fica emocionada. Claro. Meu filho vai ser modelo. Meu Deus. É muito legal isso. E aí, a mãe já entra. Já vai entrando em contato. E passando dados. Não. Vai atrás da agência. Pergunta. Fulana trabalha com vocês? Está havendo uma seleção? Normalmente, as seleções são em hotéis ou associação comercial, algum salão, assim. Com muita gente. Você tem que acompanhar tudo. Não deixe sua criança sozinha. E se a sua criança se tornou modelo, acompanhe nos trabalhos. Sempre. Todos os trabalhos. Não existe isso de deixar a criança sozinha. É muito importante mesmo esse alerta. Porque muitas pessoas não são desse mundo. Não sabem como funciona. E brilha os olhos quando pensa Ai, meu filho e minha filha podem ser modelo. Sim. E as crianças gostam mesmo. Até eu já quis ser. Sim. Mas eu nunca participei de nenhuma seleção. Então, eu participei de várias seleções, assim. E sempre eu passava. E é assim. Normalmente, todo mundo passa. Porque a agência ganha o dinheiro com o seu book. E é muito difícil também. É uma coisa... É chato de falar, assim. Porque corta o sonho. Porque ser modelo é um sonho. Que mexe com a emoção da gente. Eu era muito emocionada. E eu queria que alguém tivesse falado isso para mim. Não existe isso de você ser modelo e morar no interior. Porque toda sessão de foto, toda sessão de vídeo vai ser na capital. Ou vai ser em São Paulo, vai ser em Rio de Janeiro, vai ser em Maringá, Londrina. Então, não vai ter a sessão em Santa Cruz do Rio Pardo. Não vai existir isso. A Riachuelo não vai vir fotografar aqui. Porque precisa de uma estrutura, de um estúdio grande, de fotógrafos, de equipe qualificada. Não vai. Eles não vão se deslocar até aqui. Então, tem que ter essa consciência também. Se o seu filho quer ser modelo, legal. Só que você tem que ter a disponibilidade de ou estar sempre indo, provavelmente, para São Paulo, ou morar. Morar em São Paulo. Bom, o alerta está aí. Para as mães existe, sim, seleção de modelo. Mas nunca deixem os filhos sozinhos. E prestem atenção nas pessoas que estão trabalhando com seus filhos stylish, está vestindo. É uma coisa que eu tomo muito cuidado no estúdio. E eu sempre falo alto e bom tom para a mãe ouvir. Quando eu vou mexer na criança. Com licença, vou fechar o botão. Aí, quando é zíper no shorts, eu falo, fecha o seu zíper. Ou mãe, vem cá, fecha o zíper. É coisas assim. Para a criança entender que não é todo mundo que pode tocar nela. É muito sério isso. É muito sério, é muito sério. É importante mesmo ter esse cuidado. Hoje em dia, às vezes, a criança não tem culpa. Ela vê também nas grandes mídias, acha que é normal isso, mas realmente não é. Então, fica esse alerta para você, pai, para você, mãe. E aí, voltando na sua história, você queria ser modelo, participou de várias seleções. Sim. Mas aí não seguiu? Eu troquei minha festa de 15 anos para ir para uma seleção. Porque era do Gilson Stein, que é o descobridor da Gisele Bündchen. Então, era famosa. Aí, eu fui para São Paulo. Só que, assim, na época, aconteceram várias coisas ao mesmo tempo. Eu troquei de escola, de uma escola pública, para uma escola particular. E nessa escola particular, eu sofri muito bullying. Que, na época, não chamava bullying. E eu fiquei muito mal, assim, de depressão, de não querer sair de casa, de ter crises de pânico. Então, quando eu fui para a seleção, eu não conseguia sair do quarto para ir até o salão do hotel. Nossa! E isso me atrapalhou muito. Depois, eu fui em outra novamente, que foi essa do Gilson. Aí, eu até consegui participar. Só que o que eu vejo hoje, claramente, é que eu não tenho perfil. Eu tenho puxa-eixas. Quem quer ser modelo? Existe, sim, um perfil. Existe o comercial, que você pode trabalhar com comerciais, fazendo comerciais. Que, na época, não tinha mídia social. Então, você faria comerciais para a TV, vídeos para a TV. Ou você ia ser modelo fashion, que é passarela. E eu não tinha o perfil do fashion. E você queria ser fashion. Eu queria ser fashion, com certeza. Eu queria estar na passarela. E era uma coisa assim... Eu tinha vergonha de sair, mas eu amava estar na passarela. Era uma contradição, assim. E aí, eu não seguia a carreira. Só que aqui, em Santa Cruz, acontecia o... Você lembra da Escola da Família? Que acontecia de final de semana. E daí, tinham os voluntários. E acho que os universitários que iam dar curso, do que eles quisessem, aos finais de semana, tinham desconto na faculdade. Eu não lembro. Eu não morava aqui. Faz três anos que eu moro aqui, em Santa Cruz. Mas, deveria ser legal. E você aproveitou isso? Sim. E aí, já estava acontecendo, em Santa Cruz, a seleção de modelos. Lá vou eu de novo. Aí, eu cheguei. Contei toda a minha história. E era com o Paulo DeMarc. Muita gente deve conhecer. O Fernando DeMarc é a mesma pessoa. Ele fazia ali o curso. Dava o curso de passarela. E aí, para finalizar o curso, a formatura, eram desfiles. Só que o Paulo teve que ir embora, no meio do curso, do último ano. E ele falou para mim, se você quer ficar como professora... E, assim, eu queria. Eu gosto dessa coisa de ensinar. Sempre tive essa coisa de ensinar. Aí, eu falei, fico, fico. Daí, fiquei. Ele foi me dando um suporte ainda. Ele me deixou livre para continuar o curso. E, no final, eu produzi dois desfiles, que foi o de 100 anos da Pernambucanas. Depois, um desfile na FASC, que foram com, acho que, umas 10 lojas de Santa Cruz. Então, toda a produção. A parte de ir atrás das roupas. Além de eu já ter feito as modelos. A decoração de passarela. Tudo assim. A fotógrafo buscar tudo. E, aí, as outras pessoas desfilariam. Eu me senti muito bem com isso. Porque, até o momento, eu gostava de estar no holofote. E, aí, você foi para os bastidores. E, eu fui para os bastidores. Uma coisa que eu não imaginava. E, aí, eu comecei. Gosto de moda. E você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Ah, era bem novinha ainda. Eu era bem novinha. 16, 17 anos. E já como professora. Já como professora. E você que organizou tudo. E eu que organizei, assim. Eu não sei muito bem como eu consegui aquilo. Estava ali, já no sangue. Foi, assim. Foi muito bacana. Muito bacana, assim. Daí, foi a formatura. Tipo, a graduação dos modelos. Aí, até continuou no outro ano. Começou novamente o curso. O pessoal gostava muito. Tinha muito. Tinha uns 50. Eu acho que, hoje em dia, não tem mais. Não tem. Porque acabou esse Escola da Família. Era um programa do governo. E, daí, acabou. E, aí, não tem mais os cursos. Não teve outro profissional que abraçou isso e fez. Sim. Você pensa em fazer? Então. Eu gosto, mas acho que eu estou meio destreinada de passarela. Porque, assim. Depois que você usa tênis. Você não quer voltar para o salto. E era, assim. O domingo todo. Todo mundo andando. Sem parar. Desfilando. De salto. De salto com livro na cabeça. Você já viu? Para colocar postura. Carretinha, postura. Postura. Colocava o livro na cabeça. Todo mundo. Aí, como que é a parada e tal. Só que, assim. A tarde de domingo e toda, todo mundo ficava fazendo isso. Gente. É ótimo para manter a postura, né? Sim. Mas, com salto, deve ser sofrido. Sim. Tinha escadas para descer, assim. E o Paulo era maravilhoso. Ele descia o salto. Com ele. De salto. Todo assim. Nossa, era maravilhosa a aula dele, assim. Nossa. Seria interessante para aprender a elegância ali, né? Sim. Como andar, se comportar. É. Ser bem feminina, assim. Aprendi a ter postura, né? Era bem bacana mesmo. E ali, você descobriu que gostava de moda e foi fazer o seu curso de moda. Que você é formada em designer de moda. Isso. Eu queria, na verdade, eu comecei a fazer... Meu sonho. Meu sonho, na verdade, era negócios de moda. Que só tem na Embi Morumbi em São Paulo. Eu fui para São Paulo, prestei o vestibular, passei. E aí, minha tia abriu a casa dela para eu morar com ela. Fui dois dias na faculdade. Amo São Paulo. Amo, amo ir para lá. Ando de metrô, faço tudo sozinha. Me dou muito bem com São Paulo. Mas, morar... O dia que eu peguei o ônibus, no primeiro dia, para ir para a faculdade, demorou uma hora e meia para ir e duas horas e meia para voltar. Aí, eu falei, acho que eu não gosto mais daqui, não. E, nessa época, ainda eu estava meio na depressão. E acabou o meu remédio. Eu falei, vou lá em casa buscar. E aí, eu só voltei um mês depois para trancar a faculdade. Mas, assim, negócio de moda era o meu sonho. Eu gosto muito da parte administrativa. Eu gosto dessa parte da organização. E aí, não deu certo. Eu comecei o Senac em Bauru para fazer estilismo. E aí, eu morei três meses em Bauru e vim embora porque eu falei, eu não gosto de desenhar. Eu nunca gostei de desenhar. E era assim. A professora falava, então, para a próxima aula, vocês tragam 40 looks desenhados. De um dia para o outro? Não, uns dois dias. E todo mundo levava. E eu, tipo, morria para levar. Ah, eu não gostava. Tipo, não. E quem tem o dom de desenhar é maravilhoso. Eu lembro que na Tanja, em Bauru, você comprava o tecido e tinha um estilista lá. Sentado, ele desenhava. É três traços. O desenho está pronto. Está maravilhoso. Está pensado ali o vestido. Eu não tinha esse dom. Meu dom é para bonequinho de palito. E aí, eu vim embora. E fiquei, poxa, o que eu vou fazer agora? Porque você queria a área da moda. Eu queria a moda. Eu tinha certeza que eu queria a moda. Eu queria a moda. Eu estava, não, eu quero moda, moda. E aí, eu fiquei aqui e fui fazer a história da indumentária. Indumentária é roupa, né? A gente chama indumentária porque antigamente não era roupa, né? Eram só peças, assim, de couro e de pele e tal. Então, eu fiz online o curso. Eu amei, eu apaixonei. Eu falei, eu amo a história da moda. É maravilhoso. Então, eu falei, não, eu gosto de moda. Eu não gosto de desenhar, mas eu gosto de moda. Alguma coisa eu gosto. E aí, surgiu a oportunidade de eu fazer em Bauru. Fazer o USC em Bauru. E eu fui... Eu estava mal ainda. Estava na depressão. Mas, assim, eu queria tanto que eu entrei no ônibus sozinha. Fui, fiz o vestibular, voltei e falei para a minha mãe. Passei. Não sei como passei, mas passei. Tive um histórico aí difícil na escola, assim. Depois de ter mudado de escola, eu não queria mais ir para a escola. E eu tive uns sofrimentos aí para estudar, assim. Para ir para a escola. Eu sempre gostei de estudar. Eu não gostava de ir para a escola. Por causa do problema do bullying. Do bullying. Tudo que você passou. Isso. Me deixava muito em pânico ter que ir e ficar presa na sala. E também porque, assim, é chato, né? Escola, assim, é necessário. Sim, é necessário. Mas, assim, tem coisas que não é necessário para todo mundo. A educação tinha que ser revista. Acho que falta, peca muito, assim. Então, assim, eu gostava muito. Eu gosto muito de estudar o que eu gosto. E eu gosto de muitas coisas. É, você é bem curiosa, né? Muito. Você já passou. Você fez ali o curso enquanto você estava aguardando. Mas antes de tudo isso, quando você era pequena, você já entrou no empreendedorismo. Você falou para mim que você vendia muitas coisas. Porque você queria ter ali a sua renda. Não é nem rendinha. Ela tinha uma renda. Ela saía vender vários produtos, né? Você confeccionava bijuterias também. Sim. Na época, tinha telefone e tinha o fio do telefone. E, nossa, eu acho que o cara sabia que eu precisava de fios de telefone. Então, era coloridinha. Eu fazia várias pulseirinhas e brinco e tal. E aí, meu cunhado, que também é meu pai ali, que ele e minha irmã sempre estavam juntos ali, ajudando a minha mãe na criação. Ele me levava no armarinho para eu comprar aquele monte de miçanga. Então, eu comprava, fazia. E colocava a mesinha na frente de casa. Sentava na frente. Estilo Estados Unidos. Sim. Só que, assim, o meu público-alvo não estava lá, né? Eu não sabia avaliar isso ainda. Mas, assim, aí a criança que passasse, o adulto que passasse, eu falava, eu estou vendendo, quer comprar? Quer comprar? E era assim. E você sempre foi, assim, solta, comunicativa? Sempre, sempre fui, desde criança. Desde criança, eu nunca tive vergonha, assim, de comprar uma... Está no restaurante, vai lá e pede para o garçom. Sempre fui, sempre fui de boa. E eu sempre fui muito amostrada. Eu sempre queria ser a principal. E as minhas amigas vão comigo até hoje, assim, você sempre quer ser a principal, a que aparece mais... Eu gosto, né? Assim, sempre gostei. Aconteceu na adolescência de ficar um pouco mais... Saída devido ao que você sofreu na escola. Sim. E porque, assim... E eu sofri na escola também porque eu cheguei numa escola que todo mundo era típico. Clássico. Todo mundo usava o mesmo tênis. Aí eu cheguei lá de all-star, botinha, com todo amarrado diferente, com cabelo vermelho, com piercing. Entendeu? Eu cheguei completamente diferente. Então, eu chamava atenção. Eu gostava disso. Só que daí, acho que quando chamou muito... Eu não gostei tanto. Tem aquele choque também. Porque o ser humano, a gente busca aceitação. E eu acho que você entrou num grupo que você não fazia parte nenhuma dali. E aí você pensou... Puxa, eu acho que eu não vou agradar. E essa aceitação vai ser difícil pra mim. Sim. E essa coisa de agradar sempre foi muito presente na minha vida. E eu vi isso depois com muita terapia. Como eu queria agradar todo mundo. Como eu sempre queria ser legal, bozinha com todo mundo. E aí eu era muito diferente das pessoas que estavam ali. E meio que eu não ligava. Só que aí aconteceu de roubarem meu estojo, rasgarem a minha bolsa. Então, ficou meio pesado. Daí eu falei não. Aí eu voltei pra escola pública. Não dava mais assim. Eu já não queria ir pra escola. Então, aí eu saí da escola um tempo, uns dois meses. Fui pra outra escola particular. Que foi muito, muito bem recebida. As pessoas de lá são amigos até hoje. Pessoas que me cumprimentam até hoje. Não consegui acompanhar. Porque isso já era setembro. Não consegui acompanhar. E aí eu terminei o ano numa escola pública também. Fazendo trabalho em casa. Aí a diretora me deu lá. E eu fiz trabalho em casa. Daí o primeiro ano do colegial. Eu não fui. Eu fiquei um ano sem estudar. Só em tratamento. Só tratamento. Nossa, foi bem forte mesmo. Você ficou muito baqueada. Muito, muito, muito mesmo. E assim, ninguém sabia o que era bullying. Então, eu falava até pras psicólogas. Elas falavam. Mas será que não é você? Mas será que não é? Sabe? Tipo, mas será que você não tá exagerando? Gente, não. Ninguém sabia assim como eu realmente me sentia. E aí eu fui fazer o primeiro ano do colegial. Que acho que não chama colegial, mas é ensino médio, né? Ensino médio. Tem até umas grazes diferentes. É. Contou tudo, gente. Mas eu fiz EJA. Que é o ensino de jovens adultos. Então, era eu com 15, 16 anos. E a mãe das minhas amigas. Pessoal assim, acima de 30 anos. Nossa, e aceitaram você bem novinha, né, Nueja? A partir de 15, eu acho que já podia fazer. Olha, que legal. Daí eu fiz o primeiro colegial em seis meses. Só que eu continuava mal. Aí meu irmão descobriu uma coisa assim que fazia... Era uma coisa inovadora que hoje existe, né? Não era online. Era à distância. Eu pegava a apostila, lia, ia lá e fazia a prova do segundo e terceiro colegial. Aí eu fui, li. Ela me deu a apostila de português. Eu fui lá, li a apostila de português. Cheguei e falei, ó, vim fazer a prova de português do segundo ano. Ela falou, você não quer fazer do terceiro também? Você não quer fazer de todos? Você não quer fazer todas as matérias? E colocou o gabarito do meu lado. Então, eu falo que eu estudei real, real, até a sexta série. Porque na sétima, a escola entrou em reforma. A gente tinha aula na quadra, ou seja, a gente não tinha aula, né? 40 adolescentes na quadra não tinham aula. E aí, depois, a oitava série foi a mudança. Primeiro ano, Nueja, que foi intenso, assim. Eu consegui aprender muito Nueja. E o segundo e o terceiro ano foi, assim, eu fiz em duas horas. E, assim, eu errei propositalmente para não tirar 10 em todas as matérias e ter 100% de presença. E aí, por isso que eu falei, não sei como eu passei na faculdade, mas eu passei em seis faculdades. Tudo o que eu prestei, porque eu não sabia, assim, química, física, eu não sabia, porque eu não tinha aprendido. Mas eu gostava muito de ler. Então, eu acredito que eu mandava muito bem na redação. E aí, a redação tem um peso grande, né? E aí, no vestibular, e aí todas as faculdades que eu prestei na minha vida, que foram várias, eu passei em todas. E você continuou estudando, né? Você fez a faculdade, está estudando, fazendo uma outra formação agora. Sim. Então, isso que é legal, porque às vezes as pessoas passam por uma situação difícil, não conseguem estudar no período regular. Pensa, nunca mais eu vou voltar a estudar. Nunca é tarde. A gente sempre pode estudar. Sempre. Então, se você tem a vontade de voltar a estudar, volte. E se você não tem o hábito da leitura, adquira esse hábito, porque realmente ajuda muito na nossa vida. Sim. E aí, você passou no vestibular, chegou na sua mãe e falou, passei. E agora? E aí, eu falei, agora eu vou morar em Bauru. Porque eu não vou de ônibus, porque eu passo mal de ônibus. E te entendo. É, eu falei, não, eu vou morar em Bauru porque eu passo mal. Impossível eu ir e voltar. Eu não vou tomar dramim todos os dias da minha vida. É um curso tecnólogo, design de moda, eu fiz dois anos. Então, eu fui morar em Bauru, fui morar num pensionato. Quem conhece a USP? Em frente. Em frente. Eu morei lá. Você morou na harmonia? Eu mori. Com a dona Ju? Sim. A Ju me segue. Beijo, Ju. Beijo, Ju. Não sei se você se lembra. Ela era firme, né? Sim, é. Então, não sei se você se lembra de mim. Espero que não muito. Porque a gente não era muito boazinha? Ai, eu também não... Assim, eu fui, sim. Muito boazinha. Mas, às vezes, eu batia de frente, sabe? Com elas lá. E tinha uma menina que morou lá. Ela foi expulsa do pensionato. Gente, pensionato era um local onde só moram mulheres. Existe ainda, né? São 70 mulheres. 70 mulheres. Proibida entrar homem. E aí, são meninas... A maioria estuda na USC. Eu estudava radialismo-locução no SENAC. Ah! E aí, a maioria estudava na USC. Mas aí, a gente fazia amizade, né? Então, era assim, muito divertido. Porque era só mulheres. Eu não sei se na sua época tinha academia. Tinha, mas ela estava bem precária. Assim, não era uma coisa que eu frequentava. Daí, eu fazia. Então, era muito legal. E é muito importante a gente falar sobre essa questão da educação. E eu já quero agradecer ao Wizard, que é uma escola especialista em línguas aqui da Cidade de Santa Cruz. Da pessoa Elisângela. Beijo, Elisângela e toda a equipe. A Wizard, ela é a maior rede de ensino de idiomas do país. Tem solução completa dentro ou fora também da sala de aula. Excelentes professores. E o espaço aqui da Cidade de Santa Cruz do Rio Pardo oferece espaço de estudos, biblioteca. Tem uma cozinha lá também. O filho do César faz aula lá. Que é assim, bem dinâmica. Quando eles colocam alguma coisa para as crianças aprenderem a cozinhar ali falando em inglês. Tem também a área de recriação. Tem sala de vídeo, projeção. Área com computadores. Então, é um local bem legal. Professores especializados que vão ajudar a sua criança. A gente sabe a importância de falar inglês. César. Parece aqui César. Por que eu estou chamando o César, gente? Porque eu não sei falar inglês. A Elisângela falou. Esther, se matricule na Wizard que você vai aprender. Porque a Elisângela estava contando que ela aprendeu. E o César é fluente em inglês. Não, hoje você ter inglês é importante de tudo. Qualquer profissão que você for, para você atuar, é imprescindível você ter. Hoje, as redes sociais, até para você treinar muito com série, começar a assistir o filme já em inglês. Eu tenho feito para praticar, sabe o que eu faço? Eu assisto, por exemplo, assistir algum filme, eu assisto filme em inglês com a legenda em inglês. Então, ajuda a ganhar vocabulário. É muito bom. Meu filho estudando na Wizard é muito bom lá. É isso que eu chamei você para falar isso. A experiência como pai de uma criança que estuda lá. Não, ele tem já seis anos, tem vocabulário muito bom. Já sabe bastante, já começa a conversação. Eles focam muito na parte de conversação. Então, é muito... Não, recomendo, sim. É muito legal. Então, você que está nos acompanhando, está pensando em uma escola de línguas para a sua criança. E para você também, porque lá tem o pessoal adulto. Eu falei para a Elisângela. Elisângela, se eu for, como que vai ser? Eu vou estudar com as criancinhas. Porque eu não sei nada. Eu sou zero em inglês. E ela falou, não. Nós temos um grupo de adultos também iniciantes. Você faz uma prova para a gente ver o seu nível. E você vai ser acompanhado com o grupo do seu nível. Eu falei, que ótimo. Então, se você está passando aí a necessidade do inglês. Porque hoje é necessário, como está a Samara. Procure a Wizard. Aqui na tela tem todas as informações para você. Endereço, telefone. E tem um QR Code que você aponta a câmera do seu celular. Vai direto para o perfil deles. E você já pode agendar um horário para conhecer a escola. Conhecer a Elisângela e todos os professores e a equipe. Que vão te ajudar nessa jornada do inglês. Que vai abrir, assim, horizontes para você. Porque eu sei disso. Eu sei da necessidade. Então, faça a sua matrícula na Wizard. Aqui da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. E a gente estava falando da sua formação. E eu fiz o Wizard. Você fez o Wizard também? Eu fiz o Wizard. E meu noivo é graduado na Wizard em inglês. Olha, que legal. É graduado. E aí, eu fui. A gente foi morar no pensionato. Só que, assim, o pensionato era complicado, assim. Em questões do prédio. Assim, o chuveiro não esquentava. Eu sou muito friorenta. Eu queria que o chuveiro queimasse. Era solar, né? Era energia solar. Estava começando ainda a energia solar. Sim, não. Não funcionava isso. Daí, Bauru é muito quente. Porém, quando Bauru é frio, é muito frio. E aí, eu não estava gostando, assim. Mas morava com uma pessoa muito querida. Muito querida, assim. Hoje, ela mora na Irlanda, assim. Tem contato, assim. Maravilhosa. E aí, a gente... Eu me mudei com outras duas pessoas do pensionato para um apartamento. Aí, que foi lá no MRV, que é lateral da USP, pertinho ali também. Só que morar com mais gente é bagunça, é confusão. Pode morar 15 homens numa república. Mora três mulheres que têm discussão. Homem nunca discute. Homem não está nem aí. Mas a mulher... A gente discutia, assim, por tudo. É muito difícil morar com alguém. Aí, foram seis meses com elas. Daí, começou o segundo ano da faculdade. Eu fui morar sozinha. E aí, que eu engreneei, assim. Junto com a faculdade, eu fazia... Em inglês também, eu fazia o Wizard em Bauru. E eu fui fazer confeitaria no Senai de Bauru. Ao mesmo tempo que começou o trabalho final. Que não chama DCC, é trabalho final. Só que era aquela coisa assim. A professora chegou e falou... Me apresenta 40 looks. Eu vou escolher 10. Você vai reproduzir, costurar 3. Aí, eu falei... Que legal! Pode deixar. É, deixa comigo. Eu levava o desenho para a professora. E ela não aprovava. Eu levava, ela não aprovava. Então, assim, eu levei muitos desenhos. Ela falou... Não, 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 não. Acho que ela já tinha alguma coisa ali comigo. Não sei. Não querendo me fazer de vítima, mas... Beijo, professora. Lembro de você ainda. E aí, ela não aprovava. Eu parei de levar. Simplesmente fiz o que eu queria. Só que eu desenhei. Falei para uma amiga de sala. Desenha para mim de verdade. Faz o croquis real. E aí, eu mandei para outra pessoa fazer um croquis digital. E aí, essa pessoa colocou o tecido que eu ia usar. Ela colocou nesse croquis. Então, ficou muito bacana. Eu gostei muito. E eu fiz de plus size na época. E não sei se você conhece a Paula Paris. Que ela é gorda. E ela me ensinou isso. Não existe gordinha. Gorda. Gorda não é palavrão. Eu sou gorda. Cara, isso abriu a minha mente. É aceitação. É. E eu falei... Nossa, que diferente. E aí, já coloquei uns cropped para plus size. E assim, era cropped, não existia. Não estava nessa febre, né? E aí, eu fiz todo diferente. Porque todo mundo foi para o feminino. Aqueles vestidos de festa. Está todo mundo fazendo. E eu fazendo uma coisa muito diferente. E, ao mesmo tempo, fazendo a confeitaria. E aí, um dia, eu fui numa loja de confeitaria em Bauru. E eu entrei e falei... Nossa, eu estou apaixonada. Eu amo confeitaria. Só que a minha família inteira, desde que eu nasci, a minha mãe faz salgados. Né? Do VIP. Salgados. Então, assim... A minha mãe começou quando eu nasci. O meu cunhado, que já estava na família. E era muito influente. Ele era do comercial. Ele conhecia muita gente. Ele foi oferecendo nos lugares. Minha mãe fazia e ele vendia. Então, assim, desde sempre... Aí, a minha irmã depois veio. Depois veio o meu irmão. Daí, veio a outra irmã. Então, todo mundo se envolveu ali no salgado. E eu... Ah, vou fazer doce. Confeitaria. Quero ser diferente. Você sempre quis ser diferente. Sempre. E eu sempre vou contra a maré até hoje. Eu vou contra a maré, assim... Uma vez eu ouvi que o Silvio Santos fala que quando eles estão fazendo tique, você tem que fazer taque. E aí, eu falei... Ah, estou fazendo taque. E aí, eu fui e fiz confeitaria. E quando eu entrei na loja, eu falei... Estou apaixonada. Eu acho que eu não gosto muito de moda. Eu acho que eu gosto de confeitaria. Só que eu não consegui finalizar o curso de confeitaria. Só que quando eu cozinhava, fazia o bolo, fazia... Porque aí eu comecei a fazer... Antes, eu comprava brincos e revendi os brincos na sala de aula, na faculdade. Depois, eu comecei a fazer biscoitos e revender os biscoitos na sala de aula. Que funcionou muito mais. E aí, eu falei... Nossa, que legal! E, assim, quando você vê o dinheiro vindo, você fala... Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Só que eu não consegui conciliar as duas coisas. Deixei de lado a confeitaria, fui e terminei a faculdade de moda. Eu lembro de eu entregar lá o trabalho. Amei apresentar. Achei o máximo. E essa professora aí, no dia, ia ter uma... Eles iam fazer o sorteio de quem ia ser a ordem das pessoas que iam se apresentar. Nesse dia, eu tive uma crise de ansiedade e não fui para a faculdade. E aí, no outro dia, eu cheguei e todo mundo falou assim... Você vai ser a primeira do primeiro dia. Tipo assim... Tá? Você tá ferrada, né? Você vai ser a primeira. E eu falei... Sério? Que legal! Eu amei isso! Porque aí você não ia ter, depois, o julgamento dos outros, né? Porque a gente fica se julgando... Nossa, olha, ela tá daquele jeito, eu devia ter feito daquele jeito. E eu nem queria saber o que as outras pessoas estavam fazendo. Inclusive, na fotografia, até hoje, é assim. É desse jeito, porque a gente se compara. Se compara. A gente se compara e é uma coisa que dói. Se você cair nessa tentação. Enfim, aí eu apresentei o TCC, fui embora, sentei no sofá da minha casa sozinha e pensei... E agora? O que eu sou? O que eu vou fazer? Porque eu não gosto de design. E até eu tinha apresentado trabalho nesse mesmo semestre, que teve marketing. A gente teve a matéria de marketing. E, quando eu apresentei todas as tabelas, a professora olhou para mim e falou... Por que você está fazendo moda e não administração? E eu falei... Eu gosto de moda. E aí, então, eu tive esse contratempo com essa professora. Eu já não estava muito ali com a turma e tal. Porque, se você acha que vai brigar com a sua turma do colegial, aguarde a faculdade. Briga mais. E aí, já peguei um ranço ali. Eu não amava, assim, a moda. Porque eu não amava o estilismo. E, antes de eu ir para a faculdade, eu tinha feito corte e costura. Então, eu tinha uma noção do corte e costura. Só que é um negócio que exige muita paciência. O que é um designer de moda? O designer de moda é quem desenha. É o estilista. É a mesma pessoa. É quem desenha, quem faz o croquis, que são aqueles desenhos daquelas pessoas magras. Quem faz aquele desenho, quem cria a coleção. Quem define o que vai ir para a coleção, o que não vai ir para a coleção. Só que lá envolvia... As matérias eram bem... Tinha várias coisas, tipo eventos. Então, para você saber como fazer um desfile. Então, tinham várias coisas que envolviam na faculdade. Não era só o desenho. Mas é principalmente o desenho. Entendi. E eu até fiz um curso paralelo à faculdade de estilismo. Stylish. Que é a pessoa que fala o que você vai vestir. E o que está super em alta, que é fazer a colorimetria. A coloração pessoal. Eu fiz isso lá em 2013. E teve um evento no Bauru Shopping. Circuito da Moda chamou. E aí, seis pessoas da sala não iam ser escolhidas. E a entrevista, assim, eram perguntas de respostas rápidas. Quem respondesse primeiro a seis perguntas ia ser selecionado. E eu fui. Eu fui a segunda pessoa responder. E daí, eu entendi que eram tipo aquelas pegadinhas de vestibular. E eu fui. E aí, eu fiz a colorimetria pessoal nesse evento que as pessoas passavam por ali. E a gente fazia, colocava aqui a plaquinha, via que cor ficava melhor. E eu gostava muito, assim. Eu tenho muita facilidade em enxergar isso. Porque é uma coisa, é igual a fotografia. O que eu enxergo na fotografia, você não está enxergando. O que eu enxergo hoje não é o que eu enxergava no começo. E eu fico um pouco triste com isso. Porque eu nunca vou voltar a enxergar desse jeito. Eu sempre vou enxergar a luz, a cor. Eu acho, assim, muito complicado. Porque, para mim, antes era muito bonito. E agora eu sou muito crítica. Porque eu consigo ficar julgando o que está faltando. Faltou isso, a sombra entrou aqui, né? Porque agora você vê o lado técnico. Sim. E eu tinha muita facilidade nessa coloração pessoal. E acredito que isso me ajudou na fotografia. Aí, então, eu terminei a faculdade. Sentei no sofá, o que eu vou fazer. E tinha que entregar o apartamento. Ia acabar o ano e eu entreguei o apartamento. Voltei para Santa Cruz. Mas falei para a minha mãe, eu vou fazer a administração pós-administração na FGV de Bauru. Vai ser isso que eu vou fazer. Fui lá, entreguei todos os documentos. Comecei as aulas. No segundo dia de aula, a professora, a secretária, me chamou na sala e falou, vem cá, você não trouxe os documentos. Eu falei, trouxe. A gente sentou naquela mesa, naquela cadeira. Eu te entreguei assim. Ah, tá, eu vou procurar. Aí, passaram os dois dias, ela me ligou e falou, eu não achei os documentos. Eu perdi. Você pode trazer de novo? Eu entendi que foi um recadinho de Deus. Deus. Não, não é isso. E aí, na faculdade, a gente tinha conhecido o gerente da Renner, do Bauru Shopping. E depois ele foi para a Marisa. E teve uma seleção para trabalhar na Marisa. Eu fui até lá, fiz a entrevista. Só que eu tinha curso de tudo. Aqui em Santa Cruz, eu tinha feito no Senai administração. Depois tinha Senai, que também eu fiz mais administração. Cinco S. Toda a parte da organização ali. Aí, ele falou... Aí, eu falei, eu queria entrar nessa vaga. Ele falou, é muito baixa essa vaga para você. Só que, na minha cabeça, sempre foi assim. A gente tem que conversar de baixo para entender. Lá o chão de fábrica. Para depois você ir subindo. Não adianta você chegar e ser gerente. Porque você não sabe o que está acontecendo no chão da fábrica. Então... Tem que conhecer todo o processo, todo o funcionamento de uma empresa. Sim, sim. Eu sempre fui dessa opinião. Aí, ele falou, não, eu vou te passar para outros lugares. Aí, me mandou para outros dois lugares. Eu passei nas entrevistas. Eu até fui um dia, que era uma experiência, assim, para vender. E eu cheguei lá e vi que as vendedoras eram assim. Ah, sabe? Ah, se vender... E esse negócio de ganhar por comissão... Eu só fui como experiência e já senti, assim, sendo comida ali, engolida pelas meninas. Eu falei, poxa, parece que não era isso. Parece que eu queria criar uma estratégia para a gente vender. Porque daí chegou uma cliente, era quase hora de fechar. E a cliente perguntou, era uma loja de lingerie. E ela perguntou, tem baby doll preto? A menina falou, tem esse. Aí, ela falou, não tem mais. Aí, eu entrei na conversa. Falei, tem esse, tem esse, tem esse. E a menina comprou, tipo assim, uns quatro baby doll preto. Então, assim, eu falei, poxa, o time não está unido, o time não está animado para fazer o que tem que ser feito. Então, eu falei, não, não é isso que eu quero fazer. E, graças a Deus, a minha mãe sempre me apoiando. Não ache o que você quer fazer. Aí, então, eu fui fazer a administração, não deu certo, voltei. Aí, fiquei perdida. Eu fui fazer um mapa astrológico. Eu não sei se você já fez um mapa astrológico de carreira. Então, era assim. É assim, hoje em dia eu não acredito mais. Mas, na época, eu falei, é agora que eu vou ter o direcionamento dos astros. Você colocava a sua data de nascimento, local e tal. E tinham, sei lá, 12 casas. Não lembro quantas casas. Onde os planetas se agrupassem mais seria a área que você iria. Os planetas simplesmente ficaram um em cada casa. Então, eu olhei e falei, poxa, posso ser tudo. Eu tenho um dom para tudo. Ou porque você é criativa, né? Você pode ir para a área que você quiser. Só não foi, assim, para a área da saúde, biologia. E daí, só que assim, desde administração, advogada, artista. Então, caiu um monte de coisa. Nossa, também fiquei perdida mais um tempo. E fazendo curso de tudo. Tudo que aparecia tinha um site. Eu acho que ele existe ainda. Chama Educar. E eu fazia... E eram cursos online, gratuitos. As aulas apareciam ao vivo, gratuitos. E eu fazia curso de tudo que aparecia. E em todo esse período, você é empreendendo? Você é vendendo alguma coisa? Eu comecei depois. Porque aí eu fiquei meio perdida. E eu comecei no mesmo ano que eu voltei da faculdade. E eu fiquei ali fazendo vários cursos de cuidados com recém-nascidos. A decoração com flores. A world. Eu fiz vários cursos de várias coisas diferentes. Tem uma amiga que fala que eu sou aquela... A do filme. A Missa Errada. Ela fala assim... Deixa. Eu tenho curso. Eu tenho curso disso. Eu tenho curso disso. Eu tenho curso de várias coisas. Tem informação de tudo. É. E aí eu fui... E nesse tempo, eu comecei a gostar de sushi. Eu gostava muito de sushi. É bom, né? Sushi? Não. E assim, a primeira vez você não gosta. A segunda vez você entendeu a textura. A terceira vez você começou a gostar. Depois é só a ladeira abaixo. E aí eu queria comer sushi todos os dias da minha vida, dia e noite, assim. E na mesma época, uma amiga minha estava grávida, a Noelia estava grávida. Em dezembro, ela fez um chá de bebê. E falou para mim, leva sua câmera. E foi aí que a fotografia me escolheu. Foi nesse dia. Então, tem dia e data marcada. Eu acho que foi, se eu não me engano, 9 de dezembro, que eu comecei a fotografar de 2014. E assim, todo mundo tinha celular, mas não era um celular muito bom de câmera. Então, eu tinha uma câmera que eu tinha comprado. Isso era em 2014, eu tinha comprado em 2008. Nunca soube porquê. E era uma câmera profissional. Não, era uma câmera... Não era a Cyber Shot, aquela pequenininha. Era uma Sony Super Zoom. Então, ela era um pouco melhor, mas ela não trocava lente, nada disso. E aí eu tirei, fotografei ela. A cunhada dela tinha uma câmera profissional. Entregou na minha mão, não sabia nem segurar. Dei uns cliques, porque junto com esses cursos que eu via de tudo, eu via fotografia também. Eu via a Lidiane Lopes, eu via vários fotógrafos de gestante, de newborn, de sensual. Eu via todos os cursos que tinha de fotografia também. E aí ela me deu na mão. Falei, nossa... Aí dei uns cliques lá, fiquei meio assustada. Falei, ah, beleza. E aí, lá nesse chat de bebê, eu tirei a foto de uma criancinha na piscina. E essa passou, assim, a hora que eu entreguei a foto. Aí eu fui editar a foto, que eu usei um programa assim que... Hoje eu uso um programa profissional. Não é o Photoshop. O Photoshop também é usado. Mas o Photoshop é mais para manipulação de imagem. A edição da imagem é editar a luz. Então, como que ficou a luz na pessoa. Então, você vai deixar mais claro, mais escuro. O Photoshop é manipulação. Você vai... É mais para manipulação, né? Para tirar rugas. Hoje dá para fazer de tudo. Aumentar lábio, diminuir lábio, aumentar o olho. Você faz tudo, sobe o pescoço, desce o pescoço. Então, é... Só que eu não sou especialista no Photoshop. Eu não gosto de tanta manipulação. Então, eu editei lá num programinha e entreguei. E aí a mãe dessa criança, a Thais, me mandou mensagem. Falou, você fotografa o aniversário da Helena? Eu falei, não. Não sou fotógrafa. Não, por favor. Você fotografa o fotógrafo. Não. Eu falei, não, não vou, não vou, não vou. Não, por favor, vai. Fui. Fui. Daí fotografei. Eu lembro que no final da festa, o marido dela, Henrique, me deu 100 reais. Eu falei, nossa, eu ganhei muito dinheiro com fotografia. Isso aqui pode ser um negócio. É, então. Falei, nossa, parece que eu sou bom anista. As pessoas gostam. Só que eu tenho um problema seríssimo de não acreditar. De não acreditar que é bom. Síndrome da impostora. Exatamente. Eu tenho essa síndrome da impostora muito, assim, de não estar bom. E a minha mãe falava, tá bom, tá bonito. Eu falava, minha mãe. Óbvio que a minha mãe vai falar. Minha mãe vai falar, tá feio. Então, assim, aí eu mostrava para outra pessoa. Falava, ah, mas é minha amiga. Ela gosta. Então, todo mundo, assim, às vezes até hoje, eu fico meio, porque, por causa da comparação, porque aí eu comecei, agora eu não me comparo com as pessoas do meu nível. Eu comparo com o top do Brasil, né? É, mas a gente sempre fala essa questão, né? A gente não pode se comparar, a gente pode se inspirar. Sim. Você pode ver um profissional melhor do que você, que está num nível maior, você se inspira e se direciona para chegar até o nível dele. Mas, lembrando que é você, eu sempre falo para todo mundo, você ser você é o seu maior poder. Sim. Então, a sua vantagem é ser quem você é. E quando a gente se compara com o outro, fica muito pesado, porque o outro tem uma outra vida, ele tem uma outra cabeça, ele tem uma outra história. E aí, não tem uma comparação, como que a gente pode dizer, justa. Sim. Então, a gente pode se inspirar, mas não se comparar. Ah, mas a gente se compara, né? O ser humano. Mas a gente não deve, né? E ainda mais a imagem, né? Pois é. Eu estou comparando imagens, né? E aí, enfim, ela gostou da foto, entreguei o aniversário. Nossa, daí a Noelia, que era a do chá de bebê, quis um ensaio de gestante, daí a gente foi fazer um ensaio de gestante. Daí, depois eu fiz o newborn, coitada da Luísa. Coitada, assim, ainda bem que a gente perdeu as fotos da Luísa, que a gente não tem, acho que esse... Eu não tenho, eu espero que a Noelia não tenha também, porque coitada... Porque foi ruim o ensaio. Nossa, foi muito ruim. Essa criança tinha, acho que nove dias. E, assim, tudo que eu sabia sobre newborn, eu tinha assistido online. Então, eu tenho sobrinhos, mas, assim, eu manipulei meu último sobrinho naquela época, já fazia muito tempo, não tinha contato, assim, com o recém-nascido. E é uma manipulação diferente. É uma manipulação mais intensa, assim, que você vai enrolar o bebê. Enfim, aí fiz... E aí começaram a me chamar. A minha irmã começou a me divulgar, minha mãe falava. E aí todo mundo começou. E, nisso, eu fui fazer. Falei, não, acho que... Mas ainda não acreditava na fotografia. Fui fazer artes visuais na FIU, em Ourinhos. Entrei. Aí eu ia de ônibus. Aí eu conseguia ir de ônibus. Venceu o medo. Venci, venci. Passei mal, assim, nas primeiras semanas. Depois fui. Seis meses eu fiz artes visuais. Era para ser professora de artes no final. E aí, um dia, um aluno chegou na sala e falou... Nossa, está tendo um concurso muito bom, de uma escola muito boa. Eu falei... Nossa, está todo mundo animado. Por que ganha tanto? E era concurso de fotografia? Não, era um concurso para você ser professor. Para você dar aula. E como na minha sala já tinham professores formados em pedagogia. E eles foram fazer artes. Então, eles já podiam dar aula. Desculpa. Se quiser tomar água, pode tomar. É porque eu falei muito. Esses últimos dias estão rolando muitos ensaios. Eu tomei com a voz fraca. E aí eles falaram... Não, essa escola é muito boa porque paga muito bem. Aí eu... Quanto que paga? Ele falou lá... É R$ 15,00 a hora. Eu falei... Nossa, R$ 15,00 a hora? Para aguentar 40 alunos mal educados. Porque a diretora da escola que eu estudei aqui... Ela me falou assim... Você sabe... Antes de eu entrar na faculdade... Eu fui conversar com ela. Você sabe que a escola... Hoje os alunos não são mais iguais na sua época. É mais difícil. Então, assim... Aí, quando ele falou isso, eu falei... Nossa, mas quanto que paga... As que não são tão boas? Ah, R$ 6,00, R$ 7,00 a hora. Aí eu pensei... Professor, está sendo desvalorizado. Muito, muito. Coitado dos professores. E assim... Nossa, tem que pegar... Quantas aulas tem que pegar... Aguentar, assim... Talvez nem seja o cansativo dar a aula... Mas aguentar os alunos, né? Aí eu falei... Não, não vou fazer isso. E isso eu continuei gostando muito de sushi. Só que começou a ficar muito caro. Porque a pessoa que vendia o sushi... Levava no ônibus da faculdade para vender. Então, eu queria comer todo o sushi. E aí eu fui... E eu fui e fiz sushi. Eu aprendi a fazer sushi. Entrei no YouTube. E aí tinha um grupo também no Facebook... De sushi profissional. Aprendi a fazer sushi. E comecei a fazer para mim. A mesma mãe, amiga... A Noelia, que é do chá de bebê... Me falou... Você vende? Falei... Não. É só para o comer. É só para o consumo próprio. Amiga, por favor, faz para mim. Eu preciso, eu estou com muita vontade. Eu vou te dar os ingredientes. Faz para mim. Ver quando você cobra. Aí eu fiz. E cobrei só pelos ingredientes. Ela falou... Está muito bom. Está muito bom. Faz para vender. Eu falei... Hum... Fez. Será? É. Aí fui... Montei um carnappiozinho assim. E comecei a divulgar. E na faculdade, no ônibus junto... E a outra amiga comigo... A Yolanda. E ela também gostava de sushi. E ela começou a divulgar no ônibus. E aí a Yolanda divulgava tanto no ônibus quanto no trabalho dela. E aí as pessoas começaram a pedir. Então, assim, foi muito legal. O sushi. Nossa, achei muito bacana. Começou a dar certo. Só que daí a fotografia, as pessoas me chamavam também para fotografar. E você ainda com a câmera pequena. Eu com a câmera pequena. Eu com a câmera pequena. E, assim... Iria editando naquele programa. Então, assim, a qualidade da foto... Assim, eu já via que eu já não gostava. Todo mundo gostava. E eu falava... Não. Você já estava com o olhar técnico. Porque você já tinha feito vários cursos, tudo. E você já estava entendendo. Sim. Sim. E aí eu comecei... No final do ano, em dezembro... Natal e Ano Novo. Eu fiz uma super promoção de sushi. Era um real por sushi. Era uma bandeja de 100 sushis. E eu vendi vários. E aí, com o dinheiro desse sushi, eu comprei a minha primeira câmera profissional. A que troca lente, né? E porque, assim, tem vários tipos de câmera. Era uma câmera profissional de entrada. Mas eu vi a diferença. Falei... Nossa, ficou maravilhoso. Aí eu falei... Não, precisava ter investido mesmo. Fiquei muito feliz. Só que aí eu fui até numa igreja e falei para uma pessoa... Ora por mim. Porque eu não sei se eu vou para fotografia. Ou se eu vou para o sushi. Aí a pessoa orou, né? Porque eu queria que a pessoa falasse assim... Não, ó... Deus falou... Vá para fotografia e faça isso, isso. Aí o cara orou e falou para mim assim... Ah, vai nos dois. Continue nos dois que Deus vai te dar direção. Saia arrasada. Porque eu não queria. Eu queria saber naquela hora. Porque eu não gostava de estar indecisa ali. E eram duas coisas muito diferentes. Muito diferente mesmo. Muito sushi e fotografia nada a ver. Só que eu conciliava ao mesmo tempo, né? E isso eu já tinha feito introdução de fotografia no Senac. Aí eu comecei a fazer fotografia... Aulas particulares de fotografia em Bauru. E daí eu comprei a câmera daí. Que eu conseguia realmente ir para as aulas. Porque eu fiz... Eu entendia mais ou menos. Só que eu não conseguia aplicar. Porque a minha câmera não tinha os recursos. Entendi. Aí, quando eu comprei a câmera profissional. Daí eu comecei a ir em aula particular. E foi tipo um intensivão, assim, que eu fiz lá em Bauru com o professor. E, nossa, gostei. Amei. E surgiu até para eu fotografar... Lembro, na época, joias. Eu fotografei joias. E fotografei depois um casamento. Foi o meu primeiro casamento. Falei para o meu professor. Ó, vou fotografar um casamento. Como que é? E a Yolanda, a minha amiga. E a Yolanda ia ser a assessora. Porque ela ia abrir a porta para a noiva. Mas, assim, a Yolanda meio que ia. Eu falava que ela era minha assistente. Eu falava nos primeiros ensaios. Porque eu morria de medo. E ela ia me ajudar. E aí eu falava... A Yolanda é minha assistente, tá? Ela está aqui para me ajudar. Isso dá mais peso também. Mais profissionalismo. Ela está vindo como assistente. Sim. Eu e minha assistente, né? E aí eu fui nesse casamento. É o meu primeiro casamento. Eu tive diarreia por uma semana antes. De nervoso. Eu não dormia. Eu não dormia. Eu não contei para a noiva. Mas, assim... Eu queria desistir todo momento. Falava... Não. Como que eu vou fazer sozinha? Eu não vou conseguir. Ai, não. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Agora eu já falei que eu vou. Agora eu vou. Foi. Deu tudo certo. A noiva amou. Foi tudo bem. A gente saiu da igreja. A gente fotografou mais duas horas externa. Que ela não ia para uma festa. A festa ia ser no dia seguinte. Então, a gente foi. Eu fiz todas as fotos. As poses que eu queria na minha vida. Ah, deu certo. Só que casamento sempre foi uma coisa muito difícil. Assim... Tem um peso, né? Tem... O momento é único. O momento... É assim... Nunca aconteceu. Mas, se acontecer algum dia. De acabar a bateria da minha câmera no meio do parabéns. Eu vou simplesmente falar, viu? Canta parabéns de novo. Acabou a bateria da minha câmera. Pô, cantar parabéns. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, sabe? Mas tem muitos fotógrafos que falam que o maior medo deles é esse momento único, né? Perder o momento único. Sim. E o casamento são muitos momentos únicos. E aí... E assim... Eu não fui noiva ainda. Mas noiva é louca. Desculpa, Anaú e as vocês são piradas. E assim... Elas ficam muito nervosas. E a gente tem que manter. A maioria que eu fiz... A maioria, acho que não. Todos que eu fiz os casamentos. Porque eu fazia sozinha. Então, eu fazia casamentos bem pequenos. Não tinha assessora. Então, ia a Yolanda para abrir a porta. E ia um amigo meu, Giovanni, para segurar a luz. E a minha equipe. A gente ia na equipe. Só que aí aconteceu de um casamento. Eu acho que eu estava sozinha nesse casamento. Que já era, tipo, o quarto casamento que eu estava indo. Eu já estava indo sozinha. E a noiva se atrasou. A noiva era assim... Ela tinha, tipo, 18 anos. E o marido dela tinha 35. E, assim, ele já estava nervoso de casar. E ela se atrasou no salão mais de duas horas. Nossa! E ele pensou... Ela desistiu de mim. Exatamente. E depois ele me falou assim... Não, eu já sou velho. Aí, a pessoa que eu amo. Quando eu acho uma pessoa que eu gosto, que eu quero casar, não vem? Eu achei que ela tinha desistido. Achei que ela tinha desistido. E aí, quando a gente parou na porta do salão, que ia ser o salão e o casamento no mesmo lugar, todo mundo veio da festa assim... Primeiro que os convidados já estavam aquele rumor assim... Nossa, que demora! Eu estou querendo jantar. Eu estou com fome. A menina não tinha soltado nada de comida, porque ia ser cerimônia primeiro. E aí, veio um monte de gente em volta da noiva e começou... Porque você se atrasou. Ele está nervoso. Ele está achando que você não ia vir. Nossa! Essa noiva tremia. Coitada. Assim. Mas ela casou? Então, daí eu tirei todo mundo. Todos os anos de terapia que eu fiz. E aí, eu penso assim, que aquele pessoal que praticou bullying comigo, me ajudou a ir para a terapia. Até quem achava que estava me atrapalhando, me ajudou. Que ele fala, até o inimigo vai trabalhar a favor de você. E aí, eu falei para ela, vem cá. Sai todo mundo daqui, por favor. Eu vou conversar com ela. Vamos respirar. Respira comigo. Vamos respirar. Aí, aplicando técnicas de terapia. Tudo que você aprendeu estava ali. Sim, daí eu falei para ela, você não quer casar com ele? Quero. Não é quem você ama? Sim. Vocês já não passaram muitas coisas? Sim, sim. Então, é só você andar até ele. Ai, é mesmo, né? E aí, eu falei, só olha para ele e vai. Eu estou lá na frente. Qualquer coisa, você olha para mim. Se for desmaiar, olha para mim, né? E aí, ela foi e casou. E aí, no final do casamento, ela falou, se não fosse você, eu não tinha entrado. Então, é assim, é muito tenso o casamento. É tenso. Por isso que você não atua no casamento mais. Só em casamentos muito pequenos ou de quem eu conheço, assim, eu não curto casamento. Eu acho muito tenso. Tanto é que é uma área que é mais caro fazer fotos de casamento, né? Você nunca vai pagar o que você paga em foto de aniversário. Você não vai pagar o mesmo tempo em foto de casamento. Mas vale. Vale porque é intenso. É muito intenso. E eu queria entrar nas perguntas mais técnicas, né? Que você tem esse olhar técnico. Porque quem está nos acompanhando, conhecendo essa trajetória, a gente está contando toda essa história para você entender como a Mayara se tornou fotógrafa profissional. Porque ela passou por várias situações, né? Até chegar aí. A vida dela foi um processo. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. Mas tem muita gente que tem curiosidade. Eu mesmo tenho curiosidade de saber como se tornar um bom fotógrafo. Então, a fotografia é baseada em um tripé. Isso, velocidade e abertura. É a primeira coisa que todo mundo vai aprender. São essas três coisas técnicas da câmera. E eu via os cursos. Eles falavam disso. E aí ela falava assim. Eu estou usando 3.6, 3.5. A lente está assim, com a cinquentinha. E eu falava, gente, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Não, a abertura está em tanto. O ISO está em tanto. Eu falava, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu não entendia. Aí eu percebi que eu precisava aprender isso. Então, a primeira coisa que todo mundo vai aprender vai ser isso. Você quer aprender? Aprenda ISO, velocidade e abertura. É a primeira coisa. E hoje em dia tem muito, muito conteúdo no YouTube. Muito conteúdo bom no YouTube. Para você aprender. Você consegue começar a carreira de fotografia ali. Eu fiz, depois do particular, eu me formei em um curso online, que é do Instituto Internacional de Fotografia. Então, eu fiz um profissionalizante de um ano em fotografia. Então, ali, porque eu pensei, vou fazer faculdade de fotografia. Pesquisei. Tinham muitas áreas que abrangiam. Desde fotografar dentes, a fotografar órgãos do corpo, a fotografar folhas. E não era uma coisa que eu queria. Então, eu falei, vou passar anos lá aprendendo coisas que eu sei que não vou querer. Aí eu fui para o profissionalizante, fiz. Então, é legal você primeiro ter uma base. O Senac oferece muito ter a base. E o principal, acho que para ser um bom fotógrafo, gostar. Gostar porque é intenso, assim, em qualquer área que você vai. Tanto é que eu estou na área infantil. E existe uma frase que diz que existem configurações na câmera que só são usadas por fotógrafos infantis e fotógrafos de guerra. Sério? Sim. Porque é uma coisa rápida. Foto infantil é uma coisa rápida. Então, assim, não adianta você... Ah, eu gosto de criança. Beleza, é uma coisa. Você fotografar crianças é outra. Você... Ah, eu gosto de ir em casamentos. Ah, legal. Mas fotografar casamentos é outra coisa. Então, assim... E a fotografia envolve muita coisa, né? Quando a gente é eu presa, né? Que você faz tudo. E aí, então, você tem que pensar. É que você tem que estar em todas, né? Tem que ter um marketing, tem que entender, tem que entender da luz. Da mesma forma que você entende de vendas. Então, tem várias áreas para abordar. Mas, para ser, acho que um bom fotógrafo, principalmente, tem que gostar. Tem que amar a fotografia e entender que é um trabalho que é muito legal fotografar. É assim, muito bacana. Eu gosto... Até uma criança ontem me perguntou... Tia, é difícil ser fotógrafa? Eu falei... Aí veio um monte de coisa na minha cabeça. Como é que eu vou responder essa criança? Daí eu falei... É difícil, mas é muito legal. É muito divertido. Sim, sim. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito. E, assim, ver as mães olhando é uma sensação única, assim. E quais habilidades você acredita que são necessárias para se tornar um fotógrafo? Não parece, mas uma coisa que precisa muito em fotografia é matemática. Toda vez que eu estou fotografando, eu estou olhando em cima da câmera, tem três números. ISO, velocidade e abertura. Eles vão determinar como vai sair a minha foto. Mais luz, menos luz. Mais embaçado o fundo, né? Para vocês entenderem, mais embaçado. Como que vai ser o foco. Então, toda vez eu estou olhando. Juntando esses três para ver como que vai sair. Ao mesmo tempo tem o flash, que não é a mesma coisa. Aí eu tenho que ver o flash, como que o flash está. Então, eu estou fazendo o cálculo toda hora. Eu estou calculando sem parar. Por isso que eu falo que não dá para fotografar e conversar. Eu não consigo, porque eu tenho que calcular toda hora, toda hora. E, às vezes, as pessoas falam... Ai, tira a foto ali. Não dá. Porque eu estou com uma lente para tirar foto lá. Eu não consigo tirar uma foto ali. São coisas que eu só entendi depois. Quando eu junto uma galera. Sabe, está na festa, junto uma galera. E, daí, não sai todo mundo na foto. Ai, esse fotógrafo é ruim. Não, a lente que ele estava não dava para fazer isso. Então, você tem que entender um pouco de matemática. Tem que ter essa visão da estética. A visão da estética é importante. Porque... E ver muitos filmes, ver muitos quadros. E ir para essa área da arte também. Porque ali nos quadros, a gente usa a luz na fotografia, que é a luz de Rembrandt, que é o do quadro. É o pintor. Então, assim, você sabe quando faz. Quando a luz está aqui. E ela faz um triângulo aqui. Ela ilumina esse lado. A luz está aqui. Ela iluminou esse lado. E aqui ela faz um triângulo de luz. Essa é a luz de Rembrandt. Então, você tem que ter esse olhar também da arte. Olhar para a arte. Como que está sendo filmados os filmes hoje em dia. Como estão os cenários dos filmes hoje em dia. Isso influencia muito. Decoração influencia muito. Festas. Como que é a decoração de uma festa. Isso influencia na fotografia. No que está acontecendo na fotografia. Então, são várias áreas que você tem que olhar. São várias áreas que você olha. Não é só dar um clique. Não. Apertar o botão. Não, eu falo que não é só apertar. Nunca foi, nunca vai ser só apertar um botão. É bem... Você tem que ver a composição. E agora eu estou indo para uma estética mais clean. E aí é mais fácil montar um cenário mais clean? É. Com certeza. Porque se eu colocar 300 coisas, é muito difícil eu carregar 300 coisas no cenário. E eu montar um fundo colorido é mais fácil. Beleza. Mas montar essa foto clean é muito mais difícil. Porque você tem que compor. Agora eu quero compor assim. Uma criança e um acessório. E uma cor de fundo. Então, você tem que saber a cor que é a pele da criança. O cabelo da criança. Para ela não se perder no fundo. Para eu acompanhar com a roupa, com o prop. O prop são os acessórios. Assim, um vilotrãozinho. Alguma coisa que vai pôr lá para uma cestinha que ela vai sentar. Então, você tem que ver tudo isso. E compor. Como você vai compor? Você vai tirar foto de cima? Você vai tirar foto de baixo? O cenário vai ser um cenário alto? Igual agora eu estou com o cenário de Páscoa. Uma pessoa me perguntou. Posso tirar foto com o meu filho no cenário de Páscoa? Eu falei, não. Mas não é porque não pode. Mas porque você não cabe no cenário. Porque eu montei um cenário baixo para bebês. Para crianças ali até 10 anos. É um cenário pequeno. Então, assim. Tem que pensar em muitas coisas. Tem que pensar em muitas coisas. Até chegar na fotografia. E como que você lida com os imprevistos de um ensaio fotográfico? E tem vários imprevistos. Quando se fotografa criança, tem muitos reagendamentos. Porque, assim. Tomou vacina ontem. Passou a noite acordado. Está saindo dente. Não vou poder ir. Então, assim. Primeiro, paciência. Porque a gente tem que também ter uma malemolência ali de ver quem realmente está doente. E quem realmente não está querendo ir, está querendo curtir o domingo. Porque, normalmente, eu fotografo de sábado, domingo, feriado. É a hora que se encaixar melhor. E, então, acontecem imprevistos. Aconteceu. Eu fui fazer ensaio newborn. Que é o de recém-nascido. Do Miguel. O Miguel tinha, acho que, nove dias. E ele fez xixi em mim. Foi o primeiro xixi que eu recebi. E, assim. Eu tinha acabado de embrulhar ele. E ele fez xixi. E eu falei, agora eu tenho que fotografar muito rápido. Para não ficar frio para o Miguel. E para não aparecer o xixi na foto. Então, são várias coisas que acontecem. E já aconteceu assim. De eu chegar para fazer a foto no aniversário. E o flash não querer ligar. E a pilha não querer funcionar. Meu Deus. E aí, eu tenho, tipo, tudo eu tenho de dois. Eu tenho dois flashs. Eu tenho uma câmera de backup. Porque, depois dessa primeira câmera, eu consegui comprar outra câmera também. Então, eu tenho a primeira câmera ainda de backup. E eu tenho flash. Eu tenho dois flashs. Eu tenho quatro jogos de pilha. Eu tenho duas baterias. Eu tenho tudo de dois. E tudo na mochila. Porque pode acontecer também problemas técnicos. Já aconteceu. E não tem explicação. Assim, não ligou ali. Cheguei em casa, coloquei a pilha e ligou. Então, coisas... Inexplicável. E, assim. Manter a calma. Manter a calma. E eu tento levar sempre com leveza. E falar... Ih, gente. Flash está funcionando. Não, não. Espera aí. Deixa eu ver o que está acontecendo. Porque, se eu apavorar, eu sei que todo mundo em volta vai apavorar. E falar... Nossa, não sabe nem o que está fazendo. E, assim. Coisas que acontecem. Que as pessoas não entendem. Que não é sua culpa. Que você sabe o que você está fazendo. Só que... Lá no estúdio também acontece. Eu tenho um flash. Que ele é ligado na tomada. E, aí, na câmera tem um rádio que manda para ele. A hora que eu clico, ele solta o flash. E, às vezes, não solta o flash. O rádio falha e não vai o flash. Mesmo eu estando do lado e tal, não solta o flash. E, às vezes, a criança fez uma carinha bem linda. Bem na hora. E ficou escura a foto. Porque, sem o flash, fica, tipo, zerada a foto. Não dá para ver. Está preta. E, aí, eu falo... Ai, o flash está cansado. Não sei o quê. Então, sempre tentar levar com leveza. É, porque a fotografia, para muitas pessoas, e acredito que para você também, é a questão da emoção. É um registro de um momento. É um registro de uma história. Daqui 20 anos, a família vai se reunir em volta dessa foto. E eu acho muito legal esse resgate que as pessoas estão tendo da fotografia impressa. No papel. Porque, acho que, uns três anos para cá, é muito digital. Tinha criança que nem sabia que um porta-retrato era normal. Igual o nosso quadrinho que está ali atrás de você. Porque tem já os porta-retratos digitais. Sim. Então, isso é importante. Porque a pessoa, ela vai ter esse momento registrado naquela foto para sempre, né? Então, é muita responsabilidade. Sim, sim. É muita responsabilidade. É uma coisa que eu falo. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu revelo fotos. Então, as pessoas... Eu sou suspeita para falar, mas eu falo para as pessoas. Revelem fotos. Não precisa ser comigo. Revela onde você quiser, mas revela foto. Eu tenho um cliente que perdeu da gestação até um ano. Porque deixou no celular. O celular quebrou. Ela não conseguiu acessar. Perdeu. E aí, quando eu entrego a digital, eu falo, olha, coloca no pendrive. Coloca no seu celular. Coloca no Google Drive. Coloca no Android. Coloca em vários lugares. Não deixe a fotografia digital em um lugar só. Nunca, nunca. Tenha pelo menos dois backups. Tenha em dois celulares. Não perca o seu e-mail para você acessar aquela conta. E, assim, tem resgatado, sim. É muito legal ver. Muito legal. Porque muitas mães que têm a minha idade viram as fotos, né? Que isso está ali na casa dos 30. Acho que até quem tem uns 25 ainda teve esse contato com a fotografia impressa. E é muito diferente. Eu sei que eu sou suspeito para falar. Eu sei que... Mas é muito diferente segurar a foto num papel e olhar no celular. Você pode olhar numa TV de 70 polegadas. Não. Colocar o álbum no papel. O álbum é muito bom. Um álbum de saquinho. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. E é uma coisa que eu falo que fotografia é a história depois da memória. Você vai lá primeiro, cria a memória e depois tem a história. E a fotografia vai contar quem você era quando você não estiver aqui. E o valor da fotografia não é... Ah, eu estou pagando tanto para lá fotografar meu aniversário. Aquilo lá vai ser muito pouco daqui a 40 anos. E eu não estou falando da inflação. É um valor que você... E a fotografia tem mais valor quanto menos pessoas daquela fotografia estão presentes na sua vida. Tem gente ali que você vai olhar e só está ali. A pessoa não está mais aqui. E assim, eu falo para as mães. As mães falam... Ai, meu cabelo está feio. Eu tinha que fazer uma maquiagem. Tinha que fazer uma escova para fazer uma foto com meu filho. Eu falo... Não. Se o filho te vê de maquiagem, todo dia você está de maquiagem, salta e escova. Não, não está. Então, por quê? Faça a fotografia como você é. Porque o seu filho não quer lembrar de você no dia que você estava maquiada para a festa. Ele vai querer lembrar de você como você era. E assim, é a lei da vida. É bem mais provável que os seus pais vão embora primeiro, que os pais vão embora e que os filhos vão ficar. E que ali a fotografia vai estar lembrando quem é, vai trazer a memória, vai ver os meus cenários. Eu tento fazer todos os interativos. Agora, na Páscoa, a criança pinta um ovinho. Tem um coelho de verdade, eles passam a mão. Então, tem uma interação. No Natal, a família fazia cookie. Então, tinha o quebrar do ovo, jogar o leite, mexe e a família toda participando. Então, assim, eu quero criar a memória para depois a fotografia contar a história. Sempre, sempre, sempre. Eu não gosto de fotografar posado. Mão na cintura, sorriso. Primeiro que a criança não gosta disso. A criança se irrita com isso. E é irritante para a gente, para adultos também, ficar falando... Olha aqui, tia, sorriso. É, não estou aguentando mais sorrir. Aí, acaba saindo o sorriso de cinco anos. Quando a criança tem cinco anos e a mãe fala sorrir, ela faz... Cara de quem não queria ter vindo. Então, a fotografia tem um valor que não é o do postar na rede social hoje. Não é a foto mais bonita hoje. Não é a foto quem postou primeiro a Páscoa, quem fez primeiro. Não, a fotografia é o valor daqui a muito tempo. A minha mãe já faleceu. E é aí que eu vi muita diferença nesse valor. Esse valor pesou muito. Porque a última foto que eu tirei com ela foi na zoação do grupo da família. A gente tinha acabado de sair do médico. Paramos numa cafeteria para tomar uma... E tirei uma foto. O meu cabelo para cima. E ela já estava bem debilitada. Então, a gente não estava bem. A gente estava... Aquele dia a dia, assim. E aquela foto tem muito valor para mim. Muito, muito, muito valor para mim. Porque é a última foto que eu tirei com a minha mãe fora do hospital. E, nossa, tem um peso. É emocionante. É emocionante, é emocionante. Eu falo para as mães e as mães ficam tipo assim... Ela está falando que um dia eu vou morrer. Ela está falando que eu não vou estar aqui. Porque talvez as pessoas não tenham parado para pensar que elas vão embora. E os filhos vão ficar. E os netos vão ficar. E, assim, eu não tenho mais avós vivos. Eu não tenho nem a mãe nem o pai também. Então, assim, tudo que os meus filhos verão serão fotos. Quem era a avó, quem era o avô. Os bisavós, todo mundo. A gente tem foto. Então, é importante mesmo. Eu amo fotografia impressa. Eu revelo praticamente todas as minhas fotos. Então, é importante mesmo. E por que você escolheu a sua especialização em fotografia infantil? Então, foi vindo. Eu fui testando tudo. Eu testei. Eu tentei casamento. Eu tentei sapatos. Eu tentei roupas. Eu gostei de roupas. Eu tentei o fashion. Eu fui, fotografei fashion com modelo e tal. Eu gostava. Mas, quando a criança sorri, é uma coisa. É um sentimento. Quando ela vem e chama de ti. Eu estou no aniversário, fotografando o aniversário de uma pessoa. Chega a outra criança, convidada daquele aniversariante. Vem correndo e te abraça. Tia! Já fiquei quase sem calça várias vezes. Assim, que elas agarram na perna da gente. Oi, tia! Você vê que tem um carinho. Você fala... A criança te transborda. Eu falo que elas não me deixam voltar para aquela depressão. Não existe depressão perto de criança. É muito feliz. É um negócio muito animado. É muito bom. É muito bom. E aí, eu fui para a área do infantil. Que eu gostei do infantil. Muito bom. E para quem está nos assistindo, ouvindo toda a sua história, gosta de fotografia e quer entrar nesse mercado. Como que ela poderia entrar nesse mercado? Qual é a sua dica para ser um fotógrafo? Ser um fotógrafo é eu gostar e estudar. Estudar sempre, sempre, sempre. Você vai começar ali no tripé, ISO, velocidade e abertura. E você vai seguir estudando para sempre. Porque é uma coisa que não para. Não para. Mesmo que você niche. Ah, eu vou fazer só fotografia infantil. Não para em fotografia. Eu já fui fazer curso de psicologia infantil. Então, eu já sei mais ou menos ali outras coisas que não são da área da fotografia. Estou sempre procurando, estou sempre seguindo pediatras, seguindo neuropediatras. A Ellen, eu sigo a Ellen também, achei muito interessante. Pedagogas e tal. Então, você sempre vai ter que estudar. Você tem que gostar disso. De aprender, de se aperfeiçoar. E fique tranquilo, que se você quiser mesmo. Ah, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer uma faculdade. Não. YouTube tem. Eu garanto que você consegue, pelo menos, começar no YouTube. É tranquilo. Só tem que se dedicar. Como toda profissão. Tudo que a gente quer começar, a gente tem que estudar e procurar aprender mais. E eu quero agradecer as empresas que estão apoiando o Bate-Papo com os seguidores. Que agora virou Bate-Papo com o Esther Samara no YouTube. Está super legal. Então, você que é seguidor nosso e quer bater um papo comigo, você pode, viu? É só você mandar no direct do nosso perfil. Ou aqui no comentário mesmo da nossa live, você coloca lá. Eu quero participar do Bate-Papo com o Esther Samara. Que é um espaço que está sendo oferecido nesse mês pelas empresas. A Fit Club, da nossa amiga Adriana, que é uma loja especializada em moda praia. A FASC, que é a Faculdade de Santa Cruz, com os cursos de administração e direito. Cubo Mágico, que é a loja mais divertida da cidade, onde você encontra todos os brinquedos para a família inteira. Também a Ótica Sílvia, a menina dos seus olhos, onde você tem óculos de sol e óculos de grau. E a Clínica Integrar, que é uma clínica interdisciplinar especializada em autismo e desenvolvimento infantil. Então, um beijo para essas empresas que estão apoiando o Bate-Papo com o Esther Samara. E nós queremos falar agora, Mayara, do seu livro favorito. Sim. Então, por favor, o seu livro favorito é Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello. Por que você escolheu esse livro? Eu ganhei esse livro há pouco tempo, no Amigo Secreto, do meu estudo bíblico. Inclusive, quem quiser participar do estudo bíblico está super convidado. E eu ganhei da minha professora do estudo. E eu falei, eu não vou participar desse Amigo Secreto, porque eu não conheço ninguém. Eu estava chegando ainda. Falei, ah, não vou participar, não sei nem quem são as pessoas. Só que aí eu levei um presente para ela e ela chegou e ela tinha um presente para mim. Daí ela me deu esse livro. Achei maravilhoso. Conhecia essa Viviane Martinello. Ela era uma pastora. Mas, assim, não se apeguem à religião. Não se apeguem... Ah, é porque a evangélica não vou ler o livro. Ela é maravilhosa. Ela tem um dom, assim. E tanto é que o marido dela fala... A gente... Os evangélicos devem uma desculpa aos católicos. Porque o nosso Deus não é o Deus... A gente não é só o nosso Deus que está certo, né? É o Deus... Deus é o Deus só. É Deus, né? Enfim. E a Viviane passa uma paz, assim, nas pregações. Quando eu comecei a ler o livro, ela fala de processos. De você estar passando por processos. Às vezes, Deus vai te esconder. Não é a hora de você aparecer ainda. Não querer ser aparecida. Inclusive, até vou falar uma coisa. Que eu queria ser aparecida da modelo, né? Da moda e tal. Eu queria ser modelo, desfilar. E depois, uns três anos depois, eu fui num grupo de oração que teve aqui em Santa Cruz. Inclusive, era um grupo de oração católico. E... Que, na época, eu ainda era católica. E aí, o... Era padre. Não sei quem é. Que ele era, assim, missionário. Ele falou... Que tem alguém que queria muito ser modelo. E não era. Deus não queria que você fosse isso. E daí, ele ficou insistindo, insistindo. Eu não levantei a mão, porque adolescente morre de vergonha. E daí, só que, assim, várias pessoas que me conheciam vieram e falaram depois. Você viu o que falou pra você? Era pra você aquilo. Então, assim, Deus... Não é que não deu certo eu ser modelo, né? Deus estava me escondendo ainda. Era processo. Era processo. E hoje, eu entendo, assim, que a gente passa por processos. E é isso que esse livro fala. De passar por processos que, talvez, a gente acha que, pra ter sucesso, pra ser grande, o mundo precisa te conhecer. Eu preciso ser a melhor fotógrafa do mundo. Não. Às vezes, você tem sucesso sendo dona de casa. Sendo a sua esposa. Sendo esposa. Sendo mãe. Cuidando bem da casa. Então, eu falo assim, às vezes, Deus está trabalhando ali. Como que Deus vai te dar... Como você vai ser a melhor da sua área? Se você não consegue nem cuidar da sua casa. Se você não se dedica ao básico. E essa é uma palavra que tem vindo muito pra mim, assim, Deus é simples. Deus é básico. Tanto é que... Por isso que eu estou indo pro Clim. Por essa palavra. Deus é simples. Deus é básico. Faça a base. Faça o básico primeiro. Não queira fazer o extraordinário enquanto você não fizer o ordinário. Que legal. E esse livro fala sobre isso. Eu comecei a lê-lo. Eu fui até o terceiro capítulo ainda. Mas é muito bom. Ela realmente, no começo, ela fala sobre essa questão, né? De Deus te esconde no momento importante, provável. Ele vai te mostrar. Então, as mulheres improváveis são aquelas mulheres que se acham inferiores. Que se acham que estão ali. Ninguém dá valor. Mas Deus está dando valor. Então, é muito legal. Fica a dica pra você. Mulheres improváveis da Viviane Martinello. E eu queria saber de você. Que você falou, né? Da história sua do Alessandro. Que é uma história engraçada, gente. A gente está conversando sobre várias coisas. Conhecendo um pouco a história da Mayara. Mas pra gente conhecer esse lado seu pessoa também. Como vocês se conheceram? Porque ele é cantor. Mas tem uma particularidade aí no início do relacionamento. Tem. Primeiro que eu fiquei solteira por sete anos. Aí eu estava no limbo do Tinder. Já fazia um tempo. E assim, Tinder, você entra no Tinder. Você sai, você volta. As pessoas estão lá. As mesmas pessoas. E aí eu encontrei o Alessandro no Tinder. E aí a gente se encontrou. Se encontrou assim no Tinder. Começou a conversar no domingo. Na terça-feira. Eu passei o Instagram pra ele. Não passei o WhatsApp. Só que depois ele me contou que ele já sabia até onde eu morava. Porque ele procurou no Google. Mayara Oliveira Fotografia. Então, ele já sabia meu telefone, meu endereço. Mas ele me respeitou. Ele não mandou nem no WhatsApp. E aí na sexta-feira a gente não ia se encontrar. Eu tinha outro encontro com outra pessoa. E ele tinha outro encontro com outra pessoa. Na sexta-feira. E as duas pessoas nossas desmarcaram. E aí a gente falou. Vamos se encontrar? Tipo, de última hora. Ah, vamos. Aí eu coloquei um rivotril embaixo da língua. Porque eu não sei porquê. Eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa de conhecê-lo. Aí ele falou assim. E eu mostrava a foto dele pras minhas amigas. Falava. Você conhece? Ninguém conhecia. Só que esse menino tinha 300, 400 curtidas no Facebook. Quem é essa pessoa que ninguém conhece e tem 400? Daí eu olhava. Quem curtia era só a senhora. Eu falava. Olha, tem muitas tias. Tem alguma coisa errada. Aí ele falou assim para mim. Eu passo na sua casa te pegar. Eu falei. Não. Eu não conheço. Não sei quem é. Eu te encontro. Aí a gente foi. Se encontrou. E nos primeiros 20 minutos de conversa. Eu não sei. Eu não pesquisei quem ele era. Eu estava meio assim. Porque, na verdade, a gente nem ia se encontrar. Foi um. Ah, vamos, vamos. Eu não pesquisei quem ele era. Daí eu falei nos primeiros 20 minutos de conversa. Eu não gosto de cantor. Eu não gosto de quem canta e toca violão. Eu tenho vergonha alheia. Se eu vou num lugar que está tendo um musical vivo, eu nem paro. Se eu passo, está tendo. Eu nem paro. Eu não gosto. E ele não contou que ele era cantor. A gente ficou imaginando a cara dele. É, não. Ele ficou muito pleno. Muito pleno. E, assim, a gente pediu uma batata frita. A gente não comeu nem metade. Porque acho que os dois estavam tão nervosos, assim. E a gente conversou sobre tudo nesse primeiro encontro. Sobre filhos. Sobre casamento. E aí, beleza. Fomos embora. Aí a gente saiu no sábado. Saiu no domingo. Na terça-feira. Também a gente se conheceu numa sexta-feira, 13 de agosto. E aí, a gente, no dia 18, a gente saiu. Daí, eu conversando com ele, eu falei para ele assim, é, porque o que a gente é? Pensa aí enquanto eu vou no banheiro. Cada um te mata ali. Sim, muito. Com os dois pés no peito. Falei, e aí? Quer ou não quer, né? Aí, eu fui no banheiro, voltei. Aí, veio um prato escrito, quer namorar comigo? Ah, que legal, velho. E assim, ele já sabia que eu era muito chata do português. Porque eu não fui na escola, mas eu sou chata do português. E aí, estava escrito, quer namorar comigo? Faltou R. Aquele vez de propósito. Alguém da cozinha escreveu assim? Ah, ele não fez para provocar? Não, alguém da cozinha escreveu com ketchup assim. Aí, eu falei, eu olhei, e daí eu queria, na hora eu queria falar, não, peraí, antes de te responder, está faltando um R. E ele fala que ele olhou e falou, tomara que ela não tenha visto. Enfim, aí, eu falei, não, quero namorar. Então, aceitei. E aí, uma semana depois, mais ou menos, ele falou, ó, se troca, a gente vai para um lugar lá em Ourinhos. Falei, ah, legal. Que lugar? Ah, num lugar lá. Falei, ah, tá bom. Fomos, cheguei, era um karaokê. Aí, eu falei, ah, odeio karaokê. Olha a minha voz, gente. Pela bem da humanidade, eu não canto, né? Eu não gosto de cantar. O que que ele veio me trazer num karaokê? Ele sabe que eu não gosto. E aí, ele falou assim, eu vou cantar. Depois de um tempo lá, ele falou, vou cantar uma música. Aí, a minha vontade era de esconder embaixo da mesa. Não tô aqui, não tô aqui. Não conheço a história, não. Não tá comigo, não. Levantar e ir embora. Eu queria levantar e ir embora. Aí, ele foi e subiu no palco e cantou Elvis. E aí, ele ia cantando e eu ia fazendo. Abrindo a boca, chocada. E a hora que ele voltou, eu falei, talvez eu goste de cantor. E eu falei, nossa, muito lindo, muito lindo. Daí que foi que eu descobri que ele era cantor. Aí que ele contou, depois que você já tava namorando. Porque também ele chegou no karaokê e todo mundo cumprimentava ele. Todo mundo. E eu falava, nossa, ele é muito conhecido, né? E é sempre assim, senhores. Pessoas mais idosas cumprimentando. Muito conhecido e tal, né? E aí, as pessoas batiam no ombro e tal. Eu falei, nossa, ficou muito conhecido. E aí, depois que eu soube que ele era cantor há 14 anos. E ele era cantor da terceira idade. Dos bailes da terceira idade, junto com o irmão dele. E, assim, eu não conhecia. Porque eu nunca fui no baile da terceira idade. E aí, eu não sabia que ele era cantor. Não fazia ideia. Nossa, fico imaginando a sua cara. Pensando no primeiro encontro. Ah, não. Assim, já falei, né? Agora já foi. Não tem como voltar. Ele tá aqui, viu, gente? Acompanhando ela. Por isso que eu tô olhando. Porque a cara dele pensando nesse primeiro encontro. Deve ter. Ah, meu Deus. Gente, que legal. E você pretende ser mãe? Sim. Não hoje. Hoje eu vou faltar desse evento. Mas, assim, pretendo sim. Quero. Quando Deus quiser. É, mas tomara que Deus não queira ainda, por enquanto. Porque a gente tá passando por outro processo. Agora, quando acalmou, novamente. Agora acalmou. Beleza. Mudei de estúdio. Estamos com a casa tudo certa. O dono da nossa casa pediu a casa. Ah. Faz dois meses. E a gente falou que ia falar de mudanças. Porque ela já mudou 15 vezes de casa. Eu tô indo pra 16ª casa. Eu já me mudei. Quando eu me mudava com a minha mãe. Como a minha mãe fazia salgado. Às vezes, eu achava que ia dar certo aquela cozinha. Quando eu começava a fazer salgado no inverno, no verão, não dava certo. E aí, a gente esperava um ano do contrato. Venci o contrato, a gente se mudava. E, assim, a gente tava expert em mudar. A gente tinha que mudar. Porque a minha mãe só trabalhava todos os dias, até meio-dia do sábado. Então, a gente, de manhã, mudava a mudança da casa. E eu ia dando as coordenadas. E, à tarde, ia pegar as coisas do salgado. Então, a gente tava expert no domingo à noite. A casa tava pronta. Com a cortina colocada. Quais foram, assim... Qual foi a maior lição que você teve com todas essas mudanças de casa? É o que o Flávio Augusto fala. Estabilidade não existe. Não existe. Ah, qual o seu lugar preferido no mundo? Aqui, agora. Porque não existe essa coisa. Ah, porque agora eu tenho um estúdio perfeito. O primeiro estúdio que eu tive comercial. Nossa, era perfeito. Veio a pandemia. Então, sempre assim... Ai, agora eu fiz moda. Agora eu me achei na moda. Não. Mudei. Fui fazer confeitaria. Não existe. Estabilidade não existe. Então, assim... Eu era muito desapegada já. E eu sou muito desapegada das coisas materiais. Assim, de roupas. Nossa, eu dou muita roupa. Eu faço muito bazar. As pessoas falam... Ai, não acaba. Só que assim, quando eu dou muitas coisas, parece que as coisas vêm também, né? Eu começo a ganhar presentes e tal. Então, assim, sempre tem coisas para doar. E de uma casa que eu mudei para outra, eu chorei muito quando a gente se mudou. Porque eu falava, eu não preciso de tudo isso para viver. Eu não preciso de tudo isso para viver. Isso é muita coisa. Ninguém precisa de tudo isso para viver. Não tem necessidade. E aí, quando eu fiquei no hospital com a minha mãe, isso veio mais pesado ainda. Porque a gente estava na época do Covid ainda. Então, eles tiraram a gente da enfermaria. Eu fui para ficar três dias com a minha mãe. Aí, tirou ela da enfermaria e colocou em uma ala de Covid, porque tinha suspeita de Covid. E eles não queriam deixar eu ficar. Eu falei, não, eu vou ficar. Ela não está conseguindo nem fazer as coisas simples. Aí, eu já vi que, como as coisas simples, a gente tem que ser grata, né? De conseguir pegar o garfo, colocar na boca. De beber água no copo. É uma coisa... E aí, a gente entrou nessa ala de Covid. Deu o horário. Eu ia trocar com outra pessoa. Ia ficar uma cuidadora maravilhosa que a gente encontrou lá em Botucatu. Elaine, maravilhosa. Uma irmã, assim, nossa. Foi um anjo que veio, assim, na nossa vida. Eles falaram, você não pode sair de dentro do quarto por pelo menos três dias. E tinha que ficar com roupa cirúrgica, máscara, luva. Então, assim, eu ficava... A gente ficou uns cinco dias com a porta do quarto fechada. Não podia abrir a porta do quarto. Então, era só eu e ela dentro daquele quarto. Os enfermeiros entravam, assim, de vez em quando. Mas é um hospital muito grande. A Unesp é muito grande. Não tem... Eu acho que não tem suficientes, assim, profissionais suficientes. Então, eu tinha que ajudar ela a comer. Eu tinha que ajudar ela a ir ao banheiro. E eram coisas que eu não sabia fazer. E eu comecei a ver. Nossa, como a gente não precisa de tudo que a gente tem. Porque eu queria voltar para o meu carro, que eu tinha deixado no estacionamento, pegar minhas roupas. Porque eu não tinha levado tudo para dentro do hospital. Porque eu ia sair e ia voltar. Não podia. Eu não podia pegar as roupas. Então, assim, eu fiquei com a mesma roupa por uns cinco dias. Eu fiquei com a mesma roupa. Eu tomava banho e continuava com a mesma roupa. E não tinha como. Ninguém podia entrar. Não podia entrar. Beleza. E aí, quando eles me liberaram, que ela liberou ela da aula do Covid e ia voltar para a enfermaria, eu saí. E eu lembro de eu sair na portaria, assim, do hospital e bater um vento. E eu falei assim... Ai, como eu precisava tomar um vento. Como fez... Nossa, como eu precisava de uma coisa simples, que era respirar lá fora. Uma coisa muito simples. Então, assim, as mudanças me trouxeram isso. O hospital me afirmou mais isso ainda. A gente não precisa de mil coisas para viver. A gente não precisa de mil roupas. A gente não precisa de mil coisas para viver. A gente precisa do básico, do simples. E de estar com as pessoas que a gente ama, assim. Verdade. Tem que valorizar tudo o que a gente tem. A gente não é nada, viu, nesse mundo. O ser humano... Meu Deus. Ontem eu estava falando sobre isso com o meu marido. E você pensa em como você vai ser daqui a alguns anos? Você imagina a Maiara daqui a alguns anos? Então, logo que eu comecei a namorar o Ale... Eu tinha uma viagem marcada em 2020 com a minha família para João Pessoa. Que a gente ia para Campina Grande, no São João. Aconteceu da pandemia. A gente não foi. Eu comecei a namorar o Ale. Falei, olha, eu tenho uma viagem comprada. Eu preciso viajar. Senão, eu vou perder. Você quer ir comigo? Isso assim, com dois meses de namoro. Ele falou, eu quero. Eu falei, nossa, não sei quem é mais louco, né? Aí a gente foi para João Pessoa. E a gente se apaixonou por João Pessoa. A gente está apaixonado até hoje. Então, a gente pensa um dia em morar lá em João Pessoa. Pela qualidade de vida que a gente viu que tem lá. Pelo lugar. Os dois gostam de calor. Ao contrário de todo mundo. A gente gosta do calor. Então, assim, possivelmente uma fotógrafa na praia. Possivelmente criando, tendo filhos, assim, na praia. Criando com uma... Aqui tem uma qualidade de vida muito boa. Santa Cruz tem. Mas na praia é outra qualidade de vida. É praia, né? É praia. Acho que muita gente gostaria de morar na praia. Sim, quando eu vi a entrevista da Sheila Blasck, né? Que ela tinha sonho dela. O marido colocou ali como meta, né? Eles foram viver na praia um tempo. Era período de férias, mas ela vivia e empreendia lá. Isso era muito bom. Sim. E qual é a mensagem que você deixa pra quem está nos assistindo? Que é isso. Estabilidade não existe. Esqueça que você... Ah, eu estou no topo agora e... Não. Estabilidade não existe. Não importa quanto dinheiro você tenha. Não importa quantos amigos você tenha. Não importa quanta família está em volta. Pode acabar tudo num segundo. É aquela coisa... Pra morrer basta estar vivo. Eu acredito que ninguém morra na véspera, mas... Pra morrer basta estar vivo. Pode ser que você não morra o seu corpo físico, mas pode morrer a sua vida financeira, o seu trabalho. E tem que ter força pra se relevantar, relevantar, relevantar. Várias vezes. E ter o jogo de cintura ali pra conseguir reaprender o que você vai fazer da sua vida. Que como que vai ser a sua vida. Porque olha, se eu conseguir... Você tem certeza. Se eu conseguir, você consegue. Eu acredito em você. Muito boa essa mensagem. Todo mundo acreditando no seu potencial. Então nós vamos agora pro nosso quadro Bater de Asas. Bater de Asas, você sabe, né? Eu mando pra você uma frase, uma palavra e você devolve pra mim com aquilo que vier na sua cabeça. Tá bom. Fotografar pra mim é? Contar histórias, criar memórias. É a história depois da memória mesmo. Na moda, eu escolho. Seria eu. O valor da vida está em? Hoje. Mudanças proporcionam? Proporcionam mudanças. Mudanças proporcionam mudanças. É resiliência e aprendizados. Muitos aprendizados. O que mais gosta em mim é? Que eu estou sempre sorrindo e tentando fazer as pessoas sorrirem. E hoje eu vejo o quão importante é sorrir. O que menos gosta em mim é? A insegurança com o trabalho. Como essa síndrome da impostora ainda. De achar que não está bom o suficiente. Mesmo as mães pirando e dizendo Você está dificultando a minha vida? Não deixe de fazer por mim de jeito nenhum. Ah, experimentar comidas novas. Ou comer coisas que eu estou com vontade. Mesmo assim, que seja pouco. Eu sempre como o que eu estou com vontade. Meu lugar favorito no mundo é? Aqui agora. Um sonho? Tenho muitos, mas acho que morar na praia. Morar na praia é sonho. Tenho mania de? Eu tenho uma mania de quando eu era pequena. Eu pegava o biquinho da fronha. E assim, até hoje eu pego o biquinho da fronha. Ou bolinha de papel. Ou arroz. E assim, eu tenho calos na mão. De apertar. Isso me acalma muito. Me relaxa muito. Está uma mania. Nossa, interessante. Me irrito profundamente com? As pessoas que tentam diminuir outras pessoas. Sejam por qualquer motivo. Ou que tentam diminuir principalmente as crianças. Me encanto com? Sorrisos. Eu amo. Eu amo a Deus. Tenho profundo respeito por? Pelos meus pais, pela minha mãe, pelos meus pais que me deram a vida. Uma pessoa que é referência de vida para mim. A minha mãe, com certeza. Eu tenho medo de? O meu maior medo era perder minha mãe. Não foi tão terrível quanto eu pensava. E acho que agora o meu maior medo é o cartão de memória da minha mãe. E eu perdi as fotos. É o meu maior medo. Sucesso para mim é? Estar feliz. Estar feliz com o que eu estou fazendo. Sem comparações. O melhor conselho que já recebi na vida? Da minha mãe. Ela sempre falava, vai firme. Vai firme. A palavra que define Mayara Fernanda de Oliveira? Acredito que sorriso. Alegria. E é o sorriso. Tentar alegrar as pessoas. Tentar levar sempre a felicidade. Acho que isso define a Mayara. Tem um clientinho que falava para a mãe dele assim. Você vai contratar aquela fotógrafa que só sorri? Então já ficou nítido. Já ficou nítido o sorriso. Esse foi o bater de asas. E é muito bom falar sobre o sorriso. Porque as pessoas pensam. Eu vou sorrir. As pessoas vão ficar pensando um errado de mim. Não. Sorria. Porque um sorriso abre portas. Sorriso conecta. Sorriso é muito bom. Temos que sorrir. Sim. E eu quero falar mais uma vez da Wizard. Você que está nos assistindo. Todos aqui foram formados na Wizard. Tá bom? Mayara. O noivo dela. O César. Só está faltando Esther. Acho que vou fazer minha matrícula lá com a Elisângela. Acho que não. Vou fazer. Viu, Elisângela? Para eu aprender. Porque eu fico treinando aqui às vezes, né? Na verdade, o César fala. Esther, está errada essa palavra. Tem que falar certo. Ainda bem que eu tenho ele aqui. Mas imagina se eu não tivesse. O Wizard é uma boa escolha. O Wizard é a maior rede de ensino de idiomas do país. Tem solução completa dentro e fora da sala de aula. A escola aqui da cidade de Santa Cruz é completa. A Elisângela tem uma equipe de profissionais capacitados para te ajudar nessa jornada do inglês. Para você poder conversar em inglês, ler em inglês, saber o que você realmente necessita em inglês. Começa ali com os pequenos, crianças, mas tem turma também adultos. Eu, por exemplo, não sei nada. Tem uma turma ali para mim, profissionais, que vão me ajudar nessa jornada do inglês. Então, você que precisa do inglês, todo mundo precisa, necessita. Já aponta aqui a câmera do celular para o QR Code na tela, para você ir para o perfil, para você já conversar com ele, saber todo o trabalho que eles realizam aqui na Escola da Wizard, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Aqui na tela também tem o endereço, tem o telefone, tudo certinho. E você que só está nos escutando, tem também o link na descrição do Spotify. Tá bom? Quero agradecer também as empresas que apoiam o Bate-Papo com o Esther Samara, que agora está no YouTube. Você que é nosso seguidor, pode conversar conosco, usar esse espaço para falar quem é você e o que você faz. As empresas Fit Club, que é uma loja de roupas femininas, especializada em moda praia. Também a FASC, que é a Faculdade de Santa Cruz, que é da nossa amiga Fabiana, que tem o curso de administração e direito. Cubo Mágico, que é a loja mais divertida, a loja de brinquedos aqui da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, com duas lojas para melhor atender, onde você encontra todos os brinquedos que você imagina. Ótica Sílvia, da nossa amiga Sílvia, que é a menina dos seus olhos, tem óculos de grau, óculos de sol e acessórios. Também a Clínica Integrar, que é uma clínica interdisciplinar que trabalha com autismo e desenvolvimento infantil. Então, obrigada a essas empresas que estão apoiando o nosso Bate-Papo com os seguidores, que têm acontecido às sextas-feiras, às 14 horas, no nosso aqui canal do Borboletando Podcast. E nós vamos agora para mais um quadro. Nós vamos para o Metamorfose. Peço para você olhar ali. Eu estou muito feliz de estar participando desse momento da sua história. Queria que você soubesse que eu sou muito grata pela nossa amizade de 30 e poucos anos. Você se tornou uma excelente profissional, uma mulher batalhadora. E tenho certeza que você ainda há de ter muito sucesso em sua vida. Você é muito especial para mim e para o Pedro. Um beijo. Ema, que legal você fazer parte desse podcast. Estou muito feliz de poder vir aqui falar de você, falar para você. O quanto você é especial para nós, para a nossa casa, para a minha família. A amiga maravilhosa que você é. A fotógrafa espetacular. Você sabe que eu sou sua fã, número um. O quanto eu te apoio. E dizer uma palavra para você que está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Que diz assim. Antes que eu te formasse no ventre. E antes que você saísse da madre. Eu te escolhi. Eu te santifiquei. Você sabe o quanto você é especial para nós. Eu te amo. Deus abençoe. Falar da Mayara. Como pessoa. Tem um coração muito bom todo. Ela não mede para falar, não. Quando ela tem que falar, ela fala mesmo. Mas se ela puder ajudar. Ela ajuda de bom coração. Só que a única coisa que eu não aguento. É quando ela manda para mim o valor. Até um centavinho. Ela coloca na conta. Ela é. Tudo leva. Tudo anotadinho. E como profissional é excelente. Sempre assim ela fala. Vou fazer um tema. Eu penso. Ah, não vai ficar bom. E a hora que ela faz. Ela arrasa. Fica ótimo. Coisa que eu penso assim. Ah, não vai ficar bom isso. Fica ótimo. 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 Tem muito mais pessoas que te amam. Mas tem muitas pessoas que estão muito vergonhosas. Mas que deixaram um beijo. Seus irmãos. O seu cunhado. Disseram que te amam muito. Mas eles assim. Morrem de vergonha. Você conhece. Sim, sim. Mas essa é uma pequena homenagem. Pra você reconhecer a sua importância. Quando essa síndrome da impostora vier. Você pensa. Não. Eu sou capaz. Eu posso. Eu tenho pessoas que me amam. Que me apoiam. Sim. Muito obrigada por você ter vindo. Amei estar com você. Que Deus te abençoe imensamente. Antes da gente finalizar. Eu queria que você olhasse pra sua câmera. E deixasse uma mensagem pra você. Pra Maiara do futuro. Maiara. Acredito que você foi firme. Seguiu o conselho da mãe. Foi firme. E talvez não tenha sido fácil. Mas se reergueu. E ergueu novamente. E parabéns. Você conseguiu. Tenho certeza que você conseguiu. Muito bom. A gente consegue um processo a vida. Sim. A gente vai passando. E tudo dá certo. Como Deus permite pra gente. É verdade. Muito obrigada mais uma vez. Por você estar aqui conosco. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite, Esther. Obrigada pelo convite, César. É um prazer. Foi um prazer imenso estar aqui. É uma história muito extensa. Mas, assim, eu quero mesmo inspirar as pessoas a verem que nem sempre o que você pensa lá no começo da sua vida, que você quer ser, ah, quero ser isso. E daí não dá certo. E você pensa, nossa, minha vida acabou. Tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, todos os meus cursos, eu uso hoje em dia. Tudo me foi válido. Até o bullying, até o sofrimento lá da terapia. Tudo me ajudou. Tudo me foi válido. Tudo eu usei. Então, eu quero que as pessoas vejam assim que, às vezes, você está num processo hoje que você não queria estar num lugar, num deserto aí, passando por um deserto que você não queria passar. Mas vai firme, vai firme que esse deserto é crescimento. Deserto é oportunidade sempre, sempre. Com certeza. Muito obrigada, viu? E você que nos acompanha, lembre-se, como ela disse, é tudo um processo. É durante a caminhada que a vida se transforma. Até o próximo episódio. E você que nos acompanha, lembre-se, como ela disse, é tudo um processo.